Michael Jackson Um dos artistas mais conhecidos do mundo quebrou inúmeros recordes e ganhou incontáveis prêmios por sua colaboração na música mundial. Só que é impossível pensar no rei do pop sem lembrar das inúmeras polêmicas que rodearam a sua vida. E entre todas essas polêmicas, uma em especial o acompanha até mesmo depois de sua morte. As acusações envolvendo abuso de menores. Mas seria o Michael Jackson realmente o culpado de todas essas acusações? Você vai descobrir hoje. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanhari e Michael Jackson está de volta no canal Nostalgia. Só que hoje nós não vamos contar sua história, muito menos falar dos seus discos ou da sua carreira. Até porque eu já fiz um Nostalgia a Michael Jackson que você pode conferir aqui na descrição. Esse documentário vai falar de todas as acusações de abuso sexual que o Michael Jackson enfrentou na sua vida. Só que eu não estarei sozinho nessa jornada. Durante todo o vídeo teremos a análise de Vitor Santos do canal Metaforando. Fala aí, Castanhari. Beleza, cara? Vitor Santos aqui. E primeiro, é uma honra estar podendo participar desse vídeo. E ao mesmo tempo, uma baita responsabilidade. Confesso que deu até aqui um pouquinho de medo genuíno. Vamos fazer o nosso melhor para tentar analisar e entender o que o Michael Jackson e as pessoas analisadas em todo esse caso podem ter sentido. Para quem não conhece, o Vitor é especialista em linguagem corporal e vai ajudar a gente a entender melhor alguns depoimentos, avaliando o comportamento, expressões e até mesmo o jeito de falar das pessoas nesses vídeos. Vou realizar aqui uma série de análises não verbais para tentar entender o que essas pessoas podem ter sentido, inclusive Michael Jackson. O sistema que eu estou utilizando para realizar essas análises é o sistema FACS validado cientificamente desde o fim da década de 60, como o único sistema de análise de taxonomia facial e também o protocolo SCANS, uma vez que eu sou certificado como perito facial pelo Paul Ekman Group. Vale um lembrete aqui também, pessoal, que isso não é um julgamento moral. A gente não vai julgar o que está certo, o que está errado. Não vamos tentar analisar a mente do Michael Jackson, até porque não existe leitura de mente, cientificamente falando. Nós vamos apenas tentar entender o comportamento emocional dessas pessoas, observando o que a sua linguagem corporal nos mostra. Vale lembrar também que não é uma verdade absoluta. O que eu vou dizer aqui é apenas a perspectiva de um profissional na análise da linguagem corporal. Beleza? O canal do Metaforando vai estar aqui na descrição. Você precisa se inscrever porque o trabalho que ele faz é fantástico. Um oi especial também para os mais de 8 mil membros apoiadores do canal. O Clube Nostálgico está crescendo cada vez mais e é graças a vocês que estamos começando a produzir vídeos ainda melhores e com maior regularidade. Aqui na descrição tem o link para você virar membro e ganhar várias recompensas bacanas, como o acesso antecipado aos vídeos ou o nome no final dos créditos. Vire membro e me ajude a não depender mais da monetização do YouTube. Link na descrição. Michael Jackson voltou a aparecer nas notícias de todo o mundo com o lançamento do documentário Living Neverland, ou Deixando a Terra do Nunca, que trouxe acusações bastante pesadas sobre sua vida pessoal e seu relacionamento com crianças. A new documentary é re-igniting questions about the life and legacy of pop icon Michael Jackson. It's set to air on HBO this weekend. The shocking documentary, Leaving Neverland. There were two men accused Michael Jackson of sexual abuse. Everybody wanted to meet Michael or be with Michael. And then he likes you. I want to be able to speak the truth. As loud as I had to speak the lie for so long. O problema é que é muito difícil entender completamente os casos se você assistir apenas o livro em Neverland. Na verdade, nenhum documentário sobre esse assunto parece ajudar. Isso porque alguns partem do princípio que o Michael Jackson abusou dessas crianças e fazem de tudo para mostrar isso. Enquanto outros, são claramente feitos para provar que ele era inocente e mostram apenas o que serve para essa narrativa. Nenhum parece fazer a pergunta que é mais importante de todas. Será que nós temos como saber com certeza se ele era de fato culpado? Aqui nós vamos explicar os casos da forma que eles aconteceram, mas colocando informações que ninguém sabia na época e só foram reveladas anos depois. Para isso, nós fizemos uma extensa pesquisa procurando tudo o que se sabe sobre os casos. Olhamos notícias da época, documentários novos e antigos, até mesmo transcrições de depoimentos nos tribunais para tentar entender e separar tudo o que se sabe e o que não se sabe de cada história. Vamos montar uma linha do tempo de cada caso, mostrando as acusações, as alegações da defesa, as provas e testemunhas e até o que não temos como saber com certeza. E vamos fazer isso com cada um dos casos. E fiquem tranquilos que sempre que eu entrar no campo das suposições, eu vou avisar para vocês. E uma coisa muito importante. Em alguns momentos, as alegações das vítimas vão ser questionadas de acordo com outras informações, mas isso não significa que elas estão mentindo ou que os seus depoimentos não devem ser levados em conta. Da mesma forma que toda história tem dois lados, toda vítima de abuso sexual precisa ter voz e precisa sim ser ouvida. Outra coisa, vocês sabem que eu sou fã do Michael Jackson e eu nunca escondi isso de ninguém. Mas a ideia aqui não é defender ele, nem provar que ele era culpado. Como eu disse, o objetivo aqui é entender os casos a fundo de maneira clara, sem favorecer ninguém, apenas a verdade. Depois de começar a carreira com seus irmãos no grupo Jackson 5, o Michael Jackson lançou o seu primeiro disco solo em 1972. Mas foi em 1979 que ele começou a se tornar o maior artista da música pop com o lançamento do álbum Off The Wall. A carreira dele explodiu de vez com o lançamento de Thriller em 1982, que é o disco mais vendido de todos os tempos, até hoje. O sucesso desse álbum foi tão grande que ele só voltou a lançar outro disco em 1987, quando saiu o disco Bad. E como era de se esperar, o disco foi direto para o número 1 das paradas, vendendo 2 milhões de cópias só na primeira semana. E isso é essencial para vocês entenderem todos os casos. Nos anos 80, o Michael Jackson era um dos astros mais famosos do mundo. Suas músicas tocavam na rádio toda hora, seus clipes passavam na TV o dia inteiro, as crianças imitavam seus passos de dança, rola um tipo uma Michael Jackson mania em todo o planeta. Nada disso é novidade para quem conhece a história do cantor ou para quem assistiu a nostalgia do Michael Jackson. Mas é importante a gente olhar para isso para entender como a primeira acusação de abuso sexual do Michael Jackson caiu como uma bomba na imprensa. E como isso aconteceu? Bem, em 1991 o cantor lançou o disco Dangerous, que bombou especialmente por causa do clipe de Black & White, que vocês provavelmente conhecem. Aí em 1992 ele começou uma turnê mundial para promover o álbum, que inclusive passou pelo Brasil, em 1993, e foi no meio dessa turnê que o bicho pegou. Em 23 de agosto de 1993, o Michael Jackson estava na Tailândia por causa da turnê, quando explodiu a notícia de que ele estava sendo investigado pela polícia de Los Angeles. No começo, ninguém sabia o que tinha acontecido. Mas depois descobriu-se que ele teria abusado sexualmente de um menino chamado Jordan Chandler. Então, o primeiro passo é conhecer a história do Jordan Chandler e saber como o Michael Jackson entrou na vida dele. Em maio de 1992, o carro do Michael Jackson quebrou e ele entrou em contato com uma agência de aluguel de carros. Quando o dono da agência percebeu quem era o seu cliente, ele ligou para sua esposa June, para ela correr para lá com as crianças. Uma dessas crianças era Jordan Chandler, filho do primeiro casamento da June. Ou seja, o dono dessa agência era o padrasto do menino que tinha 12 anos e era mega fã do Michael Jackson. Naquele dia, o padrasto do Jordan fez uma proposta para o Michael Jackson. Ele alugaria um carro de graça se o cantor prometesse ligar um dia para o Jordan. O Michael Jackson aceitou e alguns dias depois telefonou para o menino. A partir daí, o cantor passou a ligar mais ou menos uma vez por mês para o garoto e acabou ficando amigo da família. No começo do ano seguinte, 1993, o cantor convidou o menino para conhecer o rancho de Neverland com a sua mãe e sua irmã. Durante essa visita, eles foram até uma loja de brinquedos, onde o astro comprou um monte de presentes para as crianças. Esse era o Michael Jackson. A partir daí, o Jordan, sua mãe e sua irmã se tornaram figuras carimbadas em Neverland e eram vistos quase todos os finais de semana ao lado do Michael Jackson. Como acontecia com a maioria dos visitantes de Neverland, o Jordan assinou um documento dizendo que ele nunca falaria com a imprensa sobre o que existia dentro do rancho. Isso não quer dizer que o relacionamento do Michael Jackson com a família do Jordan era segredo. Muito pelo contrário, eles eram sempre vistos em público. Um exemplo rolou em maio de 1993, quando eles viajaram para a Europa por causa do World Music Awards. Na verdade, antes mesmo de rolarem as acusações de abuso sexual, já tinha saído uma matéria num jornal de fofocas sobre a amizade do cantor com a família do menino. Então o relacionamento com a família era uma coisa aberta para todo mundo, nada disso acontecia escondido. Também não era segredo nenhum que o Michael Jackson estava sempre cercado de crianças, especialmente em Neverland, que era uma mistura de casa com parque de diversões. Em 1993, o cantor deu uma entrevista para Oprah Winfrey e explicou que fazia isso para recuperar tudo o que não teve na infância porque estava sempre trabalhando quando criança. Nesse momento, nós vemos uma manipulação facial. Geralmente, gestos que envolvem ali a compressão labial podem estar associados, dependendo do contexto, a uma tentativa de autocontrole emocional. É muito comum um termo chamado de mutismo ficar comprimindo os lábios, mordiscando os lábios para não entregar algo ou alguma emoção que você está tentando esconder. Pode acontecer também em cenários quando você se encontra sob pressão. Vemos, então, nesse momento, micro-expressões de tristeza caracterizadas pelo AU15 mais 17, ou seja, o canto dos lábios se estica para baixo e a musculatura aqui da ponta do queixo, o mento, se estica para cima. Além disso, ele começa a apresentar pausas excessivas na sua fala. E ele também aumenta o fluxo de piscadas. Tudo isso gera um conjunto fortemente indicador de que a ansiedade dele subiu neste momento. Falando um pouco aqui de análise do conteúdo verbalizado, vendo a forma que Michael Jackson se expressa, é que frequentemente quando ele fala sobre a sua infância, usa palavras como play e fun. E quase sempre quando ele fala sobre essas palavras, é em algum contexto negativo. Enfatizando o quanto ele queria brincar, o quanto ele queria ter se divertido mais. Pegando as teorias de análise de estrutura verbal, quando eu fico repetindo determinado termo ou determinada ideia, eu estou revelando aquilo que me interessa mais. Outra coisa curiosa, nesse momento ainda, é que logo após contar uma história triste, onde Michael Jackson não queria viajar para participar de uma série de shows, queria ficar na casa dele brincando, conseguimos observar ali os cantos dos lábios dele se esticando para baixo. Novamente, uma micro expressão de tristeza. Nossa breve conclusão sobre esse trecho é que ao falar sobre a sua infância, Michael Jackson realça verbalmente as palavras brincar, diversão. São essas as temáticas que ele considera mais interessantes, associadas à pauta infância. Aliás, o Michael Jackson sempre foi citado como o exemplo mais famoso de um negócio conhecido como síndrome de Peter Pan. Você pode voar! Ele pode voar! Para o Neverland! Uma condição cuja principal característica é falta de amadurecimento, deixando a pessoa emocionalmente presa na infância. Ele nunca foi oficialmente diagnosticado com isso, até mesmo porque a síndrome de Peter Pan não é classificada como uma doença. Mas vários psiquiatras apontam que essa condição era muito evidente no Michael Jackson pelo fato de ele falar com uma voz parecida com a de uma criança, procurar sempre diversões infantis e normalmente estar cercado por outras crianças. Aliás, a mídia sempre mostrou o relacionamento do Michael Jackson com a família do Jordan como se isso fosse algo único, mas isso não é verdade. Muitas vezes que eles estavam em Neverland, outras crianças e famílias estavam hospedadas lá e também faziam viagens com o cantor. E antes da gente falar das alegações da acusação e da defesa, tem uma informação que ninguém contesta. Assim como acontecia com várias crianças que frequentavam Neverland, o Michael Jackson e Jordan dormiam na mesma cama. A primeira vez que isso aconteceu foi no dia 28 de março de 1993. Michael Jackson e a família do Jordan viajaram para Las Vegas e ficaram numa vila com três quartos diferentes. O que saiu em reportagens da época é que o Michael Jackson tinha alugado o filme O Exorcista e o Jordan acabou dormindo no quarto do cantor porque ficou com medo. Eu entendo, eu também tive esse trauma quando eu era criança. Maldito filme. Depois disso, eles começaram a dividir a cama quase todas as noites em que estavam em Neverland e às vezes o cantor dormia na casa do Jordan. As acusações de abuso sexual partiram do pai biológico do Jordan, um dentista chamado Evan Chandler. Ele era separado da mãe do Jordan e morava com sua nova esposa e um filho desse segundo casamento. As suspeitas de que seu filho estava sendo abusado sexualmente começaram depois que o Michael Jackson e o Jordan voltaram da Europa em maio de 1993. Eles foram passar uns dias na casa do Evan e uma hora o pai do Jordan viu seu filho e o cantor na cama. Os dois estavam vestidos, mas mesmo assim o Evan começou a suspeitar de alguma coisa errada. A partir daí, a relação entre o Evan e sua ex-esposa June foi piorando cada vez mais, porque ele sabia que a June estava planejando tirar o Jordan da escola para os dois acompanharem o Michael Jackson na turnê do Dangerous. Nessa confusão, o pai de Jordan acabou desabafando sobre isso com um dos seus pacientes, que era advogado. Então esse cara propôs que, em troca de um tratamento dentário de graça do Evan, que era dentista, poderia acabar com a amizade entre o Michael Jackson e seu filho com uma ordem judicial para impedir o cantor de se aproximar do menino ou abrindo um processo para o Evan conseguir a custódia do Jordan. Ao mesmo tempo, a mãe do Jordan pediu a ajuda de Michael Jackson, que pediu para os seus advogados auxiliarem ela no caso. E aí começou uma batalha judicial entre os pais do Jordan pela guarda do menino. Aconselhado pelo seu advogado, o Evan foi até um psiquiatra e falou sobre a amizade do filho com o cantor, mas sem dar nome nenhum. Ele falou meio daquele esquema, imagine aí que um garoto, que eu não vou falar o nome, começa a dormir junto com uma celebridade mais velha, e a mãe dele acha isso normal, o que você acha, hein? O psiquiatra não sabia quem eram os envolvidos, mas redigiu um relatório de duas páginas dando sua opinião sobre o caso, dizendo que era possível rolar abuso numa história dessas. E não se esqueçam disso, porque esse relatório vai ser muito importante lá na frente. Enquanto isso, a briga entre os pais do Jordan continuava, e 11 de julho, o advogado do Michael Jackson ajudou a mediar um acordo para o menino passar uma semana com o pai. O pai conta que foi nessa semana que o Jordan finalmente confessou ser abusado por Michael Jackson. Após isso, o Evan decidiu que o menino não voltaria mais para a casa da mãe, e no dia 17 de agosto, levou o filho para o consultório daquele psiquiatra com quem tinha conversado sobre o abuso. Num papo que durou umas três horas, o Jordan contou para esse médico como tinha sido abusado pelo Michael Jackson. Segundo o menino, tudo tinha começado em abril, pouco depois que ele e o cantor começaram a dormir na mesma cama, com o Michael Jackson se esfregando nele e tentando beijá-lo. As coisas teriam piorado na viagem para a Europa, com os abusos acontecendo de forma cada vez mais frequente. Pela lei da Califórnia, um psiquiatra tem a obrigação de avisar a polícia quando houve um relato desses. Então, um policial e uma assistente social interrogaram o Jordan e acharam que toda a história dele era consistente. E aí abriram uma investigação contra o Michael Jackson. Os advogados do Michael Jackson usaram a narrativa de que não houve abuso nenhum e que tudo era um esquema de extorsão planejado por um pai ciumento. Evan Chandler had his suspicions, but he set about tackling them in the most unconventional way. He hired himself a Hollywood entertainment lawyer. Probably the worst character lawyer that I've ever met. From the beginning, Jackson's private investigator said the accusations were brought about by a failed extortion attempt. It spells out everything to me that this was an extortion attempt from the very beginning. Para reforçar isso, eles apontaram o fato dele nunca ter pagado pensão numa dívida que já estava em 70 mil dólares e também que ele nunca tinha tempo para o filho que estava sempre escrevendo roteiros ou ocupado com sua nova família, fruto do novo casamento. E para a defesa, o Evan não deixar o filho voltar para a casa da mãe não tinha nada a ver com o menino abandonar a escola para acompanhar o Michael Jackson na turnê que eu falei. Nessa época, o Evan obrigou sua ex-esposa, a June, a assinar um documento se comprometendo a abrir mão da dívida da pensão e a não tirar o filho de Los Angeles sem autorização do pai. E mesmo com o documento assinado, ele continuou falando que o garoto não ia voltar para a casa da mãe. Esses seriam os argumentos de que boa parte da história aconteceu por causa de ciúmes do Evan. Mas o ponto que a defesa mais bateu é que tudo era um grande esquema de extorsão. Eles ressaltaram que o Evan sonhava em trabalhar como roteirista. Aliás, ele já tinha até vendido um roteiro que virou o filme A Louca História de Robin Hood baseado numa ideia do próprio filho, o Jordan, que sonhava em ser diretor. Segundo a defesa, a proximidade do filho com o Michael Jackson seria boa para ele, tanto que ele sentia orgulho disso no começo da história. Mas aí, como ele começou a se sentir deixado de lado, a chance de usar o Michael Jackson para alavancar sua carreira teria desaparecido. Agora, o grande ponto usado pela defesa foram as reuniões que rolaram entre o Evan e representantes do cantor antes do caso vazar para a mídia. Segundo a defesa, em um desses encontros teria ficado explícito que o pai do Jordan não estava preocupado com o filho, e sim com o dinheiro. Ele começou a exigir 20 milhões de dólares ao Michael Jackson. Mas calma que eu ainda vou falar desses encontros com mais detalhes. Bem, agora vamos dar uma olhada nas provas, ou melhor, na falta delas. Porque aqui não vamos mostrar só as evidências que cada lado apresentou, mas também as que não foram apresentadas. Nos dias 21 e 22 de agosto, assim que a investigação começou, a polícia fez buscas nas propriedades do cantor, procurando evidências de que o Michael Jackson teria abusado do Jordan ou de outras crianças. Uma coisa que foi muito falada na época, é que o quarto do Michael Jackson dava acesso a um outro quarto de hóspedes especial. Aliás, ele era tão maluco por privacidade, que o piso na frente do seu quarto tinha um sistema de alarme para ele saber quando alguém chegava perto da porta. Ou seja, quando ele estava no quarto, ninguém poderia se aproximar sem que ele soubesse. Obviamente, isso gerou muitos comentários sobre o caso, mas os jornais noticiaram que essas buscas policiais não tinham encontrado qualquer coisa que incriminasse o cantor. Assim, os investigadores partiram para outra estratégia e entrevistaram as crianças que frequentavam Neverland. Eram quase 30 crianças e nenhuma falou que tinha sofrido qualquer tipo de abuso. Os meninos diziam que ficavam no quarto do cantor, jogando videogame, vendo filmes e ouvindo música. Um deles, chamado Brett Barnes, deu uma entrevista dizendo que dormia junto com o Michael Jackson, mas a cama era enorme e ficava cada um num canto. Outro garoto que também disse nunca ter sido abusado se chamava Wade Robson. E eu ainda vou falar dele nesse vídeo. Um dos momentos mais conhecidos do caso rolou no dia 20 de dezembro, meu aniversário, quando os investigadores entregaram ao Michael Jackson uma ordem judicial para verificar o corpo dele. Esse procedimento durou quase meia hora, com ele pelado em cima de uma plataforma na frente dos investigadores e de sua equipe de advogados. Mas por que ele foi submetido a esse procedimento? Bem, Michael Jackson sempre foi alvo de vários boatos da imprensa de fofoca. E alguns eram muito bizarros, tipo falar que ele dormia numa câmara especial de oxigênio para não envelhecer. Isso é claro, era mentira, né? Esse lance de fake news não começou com a internet, não. E uma dessas histórias dizia que ele clareava a pele para tentar ficar branco. E essa informação importa para a gente. Naquela entrevista que ele deu para a Oprah Winfrey, que eu falei mais cedo, ele desmentiu isso, explicando que tinha vitiligo, uma doença que afeta a pigmentação da pele, deixando o corpo todo manchado. Então, essa análise do corpo dele foi feita para procurar por manchas de vitiligo na pele do Michael, especialmente nas suas, digamos, partes íntimas que batessem com a descrição detalhada que o Jordan tinha feito do corpo do cantor. O promotor do caso disse que o depoimento do Jordan batia com as fotos, mas um grupo de jurados que analisou as imagens não concordou com isso. Outro ponto de destaque é que o Jordan disse que o Michael Jackson era circuncidado, ou seja, ele não tinha o prepúcio. Só que isso não era verdade, como foi provado anos depois no relatório da autópsia do cantor, que também comprovou a presença da doença vitiligo. Bem, a defesa do Michael Jackson também não tinha muitas provas, mas para tentar provar o seu caso de extorsão, mostraram uma conversa muito importante entre o pai Evan e o padrasto do Jordan, que aconteceu algumas semanas depois que o Evan contratou seu advogado. O clima entre ele e a mãe do Jordan estava tão ruim que o marido dela, ou seja, o padrasto do Jordan, gravou uma ligação que o Evan fez para a casa deles no começo de julho, falando sobre o Michael Jackson e tudo o que estava rolando. E eu vou mostrar para vocês aqui. Nessa conversa tem o pai do Jordan fazendo um monte de ameaças ao Michael Jackson e dizendo que ele tinha provas contra ele. O que a defesa tentou mostrar é que o Evan parecia mais preocupado em prejudicar o Michael Jackson do que com o bem-estar do filho. Precisamos também olhar algo que ficou muito famoso, que foi um depoimento que o próprio Michael Jackson fez alegando sua inocência depois de passar por aquele exame físico que ele teve que ficar pelado na frente dos policiais e tudo mais. Vamos dar uma olhada nessa declaração. Já de início, podemos dizer que o Michael Jackson está expressando muita raiva. Nesse momento, ele está fazendo micro-expressões de raiva de forma consecutiva. Fora isso, ele também mantém a sua cabeça elevada. A gente chama isso de postura do pavão em linguagem corporal ou power pose, o termo cunhado por Amy Cuddy. Basicamente, quando a gente sente uma afronta e tem uma necessidade de enfrentar a situação, é muito comum pessoas que se sintam ali injustiçadas elevem o queixo e elevem aqui o tórax, a região do tórax para mostrar sua indignação em tom de desafio. Outros mamíferos fazem isso também, como por exemplo cangurus e alguns primatas também. No decorrer desse vídeo, enquanto ele vai falando, a expressão se suaviza um pouco na face. Ele fica com aquele formato que a gente chama de display facial, ou seja, a face fica pré-moldada na raiva, mas ela vai se aliviando, só que logo em seguida ela contrai de novo. O que a gente consegue entender? que a emoção majoritária, ou seja, o background feeling, a emoção que ele ficou sentindo de fundo naquele momento durante praticamente todo o vídeo, seria a emoção de raiva. Porque o comportamento genuíno não é aquele comportamento de tensão muscular que fica na face o tempo todo enquanto eu estou falando, mas sim um comportamento facial que se suaviza e depois tem vários picos de contração, se suaviza e depois tem mais um pico de contração. Esse é um comportamento genuíno conforme pesquisas observadas por vários pesquisadores, como por exemplo Paul Ekman e Wallace Frizing. Resumindo, Michael Jackson nesse momento está oscilando entre várias micro expressões de raiva genuína. Ele continua com as respirações de raiva e além disso, sua respiração começa a ficar um pouco mais ofegante e seus gestos aparentam estar mais descontrolados, né? Um pouco mais abrangentes, a mão um pouco mais trêmula, movimentos mais bruscos, o volume vocal dele também cresce ficando um pouco mais elevado. tudo isso é efeito da adrenalina, do cortisol, dentre vários outros hormônios que fluem no nosso organismo quando a gente está sentindo raiva genuína. seu fluxo cardiorrespiratório fica ainda mais acelerado e ele começa a ficar mais ofegante, indicando que ele está ficando cada vez mais ansioso. Sua fluidez verbal começa a apresentar pequenas pausas, ou seja, ele começa a ter mais dificuldade de verbalizar o que está tentando dizer. Ou seja, é muito comum agora que ele comece a entrar no estado de confusão cognitiva por conta do excesso de ansiedade, principalmente atrelado à hiperintensidade da raiva que ele está vivenciando naquele momento. Por fim, ele apresenta tensão vocal, ou seja, sua voz aparenta estar um pouco mais tensionada, o pitch vocal ficando um pouco mais agudo e também perda na qualidade vocal. A voz soa mais áspera ou com dificuldade de sair. Seu comportamento facial nesse momento é AU15 mais 17, a gente já aprendeu sobre isso, é a codificação facial da emoção de tristeza que é o que ele está sentindo nesse momento. Conclusão, o comportamento majoritário de Michael Jackson nesse vídeo é raiva genuína. Muitos pesquisadores renomados indicam que a emoção de raiva é uma sensação muito comum quando nos sentimos injustiçados, ou seja, quando sabemos que estamos dizendo a verdade, mas sentimos que estão cometendo injustiça conosco. O fato de ele expressar tristeza também nesse momento, também pode ser explicado por outras pesquisas, como por exemplo o Atlas das Emoções, uma pesquisa do Dalai Lama com o Paul Ekman, pois segundo os pesquisadores, a emoção de tristeza está muito próxima da emoção de raiva em uma subcamada chamada de frustração, que é basicamente a sensação de impotência ou a sensação de fragilidade ante algum estímulo negativo que você não consegue combater. De todas as coisas que nunca foram esclarecidas nesse caso, uma das maiores é a acusação dos advogados do Michael Jackson de que toda essa história teria sido um plano para arrancar dinheiro do cantor. E aí nós precisamos olhar aquelas reuniões que rolavam com o Evan, o Michael Jackson e os advogados de todo mundo que eu falei mais cedo. Em 4 de agosto rolou uma reunião com o Jordan, o Evan, o Michael Jackson e Antony Pelicano, um investigador barra pesada que trabalhava para o advogado do cantor. Nesse encontro, o Evan leu em voz alta o relatório do psiquiatra e também falou que sabia o que o Michael Jackson tinha feito e que o Jordan tinha confirmado toda a questão do abuso. O começo da reunião é algo que aparentemente foi dessa forma, porque isso aparece nos relatos de todo mundo que estava na sala. Só que logo depois disso, rola um negócio que é muito importante. a reação do Jordan. E aí temos versões um pouco diferentes. Um livro chamado All That Glitters, que foi escrito pelo irmão do pai do Jordan, o Evan, diz que depois dele acusar o cantor nessa reunião, o Jordan teria confirmado a história do pai acenando a cabeça. Já o investigador, o Pelicano, falou que nessa hora o menino olhou para o Michael Jackson envergonhado com o cara de eu nunca falei nada disso para o meu pai. É o que diz o Pelicano. Algumas horas depois, o advogado do Evan teria se encontrado com o Pelicano e falado que eles queriam 20 milhões de dólares no nome do menino. O Evan Chandler alegava que esse valor era principalmente para cuidar do Jordan. Mas uma secretária do advogado do Evan já disse que ele queria essa grana para produzir um filme e fazer sua carreira em Hollywood e decolar. O que aconteceu é que Michael Jackson se recusou a pagar esse valor e aí rolou uma terceira reunião em que a equipe do cantor teria feito outra proposta. Olha, você disse que quer fazer filmes e passar mais tempo com seu filho? Então vamos fazer assim. Você escreve três roteiros junto com o Jordan e a gente paga 350 mil dólares para cada roteiro. o Evan não aceitou e acabou baixando o seu pedido para 15 milhões de dólares. Só que aí os advogados do Michael Jackson baixaram ainda mais a proposta para 350 mil dólares total. Aí é claro que o Evan não topou e disse que aceitaria aquela primeira oferta de pouco mais de um milhão o negócio dos roteiros. Mas aí o Pelicano disse que a proposta de três roteiros já estava fora da mesa. E aí, obviamente, não teve acordo nenhum. Todos esses encontros poderiam esclarecer muita coisa sobre o caso. Mas o problema é que não existe nenhuma agravação dessas reuniões. É basicamente a palavra de um contra a palavra de outro. E claro que isso poderia ser esclarecido se a acusação de extorsão feita pelos advogados do Michael Jackson fosse julgada. Mas isso não rolou porque a justiça disse que eles demoraram demais para fazer a denúncia e também passaram semanas negociando um valor com o Evan. Então, essa acusação de extorsão não deu em nada. Agora, nem tudo são dúvidas. Podemos derrubar uma história famosa ou chegar bem perto disso. O pai do menino Jordan alega que ele admitiu que foi abusado pelo Michael Jackson depois de extrair um dente. E dizem que o seu pai, que era dentista, deu para ele uma anestesia com amitol sódico, que é uma droga que deixa a pessoa meio hipnotizada e facilita a implantação de memórias. Ou seja, existe uma especulação de que o Evan teria feito isso para manipular as memórias do filho para ele acreditar que foi abusado. Só que os relatos da própria equipe do Michael Jackson, que seria justamente o único beneficiado com essa história, levam a crer que isso não deve ser verdade. Lembra que eu falei que segundo o investigador lá, o Pelicano, quando o cantor foi acusado de abuso pelo Evan na primeira reunião, o Jordan teria reagido como se tudo fosse mentira do pai, né? Tipo, não falei nada disso. Bem, se o menino agiu desse jeito é porque sabia que não tinha sido abusado, ou seja, não tinha nenhuma memória de abuso na sua cabeça, seja ela implantada ou não. Mas esse raciocínio só vale, claro, se a versão do Pelicano for realmente a verdade sobre o que aconteceu na reunião. No 14 de setembro de 1993, o Jordan Chandler e seus pais entraram com um processo civil contra o Michael Jackson. Ao mesmo tempo, ele estava sendo investigado pela polícia em outro processo, só que esse criminal. A defesa do Michael Jackson queria que o processo criminal acontecesse primeiro, mas como eles perderam essa batalha, decidiram que o melhor era fazer um acordo. E essa decisão foi tomada também por causa dos problemas de saúde do Michael Jackson. Ele tomava analgésicos desde os anos 80, quando sofreu queimaduras na cabeça gravando um comercial para Pepsi. E com a pressão desse caso, ele acabou ficando viciado nos remédios. Isso fez ele cancelar o final da turnê Dangerous e sua equipe achou que ele não aguentaria um julgamento longo. Assim, em 25 de janeiro de 1994, eles concordaram em pagar 15 milhões de dólares num fundo para o Jordan e mais 1 milhão e meio para cada um dos seus pais e 5 milhões para os advogados da família. Ou seja, foram 23 milhões de dólares. Só que muita gente tem a impressão de que o Michael Jackson não foi julgado por causa desse acordo. Mas isso não é verdade. O acordo resolvia só o processo civil, o processo criminal, não tinha nada a ver com isso e dependia da investigação policial. E essa investigação continuou normalmente e ele poderia ser acusado pela promotoria e julgado criminalmente pelo caso. Mas isso não aconteceu porque depois de meses de investigação, a justiça afirmou que não havia provas suficientes para acusar o Michael Jackson de abuso. Isso ficou ainda mais difícil depois de julho de 1994 quando a família Chandler parou de cooperar com as investigações. A investigação teria identificado outras duas supostas vítimas, mas elas também não estavam dispostas a testemunhar. Sem esses depoimentos, especialmente o do Jordan, não existia nada contra o Michael Jackson e o caso foi encerrado. Então Michael Jackson não comprou sua inocência. Na verdade, em 1993 ele sequer foi acusado pela justiça e isso não tem nada a ver com o acordo que ele fez. Do you wish that Michael had not paid? I wish he had and I told him. As a mother that makes you angry doesn't it? Yes, it does make me angry because he looks guilty. He told me many times I should never have settled with a couple of people I settle with because all I did was open up Pandora's box and create all sorts of problems for him. E o que aconteceu com as pessoas envolvidas no caso? Será que se olharmos para o destino da família Chandler teremos mais alguma pista? Ainda em 1994 o Jordan se emancipou dos seus pais ou seja deixou de ser legalmente dependente deles e o seu pai Evan se separou de sua segunda esposa. Nos papéis do divórcio ela alega que ele não dava atenção para a família e não queria trabalhar vivendo apenas do dinheiro que havia ganhado por causa do Jordan. Anos depois em 2006 o Jordan foi até a polícia depois de seu pai Evan atacá-lo fisicamente mas as acusações foram retiradas depois. Em novembro de 2009 alguns meses após a morte do Michael Jackson o Evan foi encontrado morto depois de aparentemente ter cometido suicídio. Um lance muito importante sobre o Jordan foi revelado por uma garota chamada Josefine Zoni que estudou com ele na Universidade de Nova York. Ela disse que um dia estavam debatendo na aula as alegações de abuso contra o Michael Jackson e o Jordan disse claramente que não acreditava na culpa do cantor. We had a program meeting and there was a discussion about whether or not Michael Jackson was a child molester people were calling him freaks. During that conversation Jordan Chandler chimed in and said that he too believed that Michael Jackson wasn't capable of the things he was being accused of. Nem todo mundo sabe ou lembra mas existiu outra acusação de abuso sexual contra o Michael Jackson que surgiu durante o caso de Jordan Chandler. Esse caso é tratado como um capítulo menor na história das acusações contra o cantor. Então, eu vou contar ele de uma forma resumida sem usar aquela estrutura detalhada dos outros casos mas eu acho importante vocês conhecerem ela e vocês vão entender porquê. Essa história surgiu como uma consequência direta da investigação que a promotoria fez nessa época. Lembra que eu disse que durante a investigação do caso Jordan Chandler a polícia interrogou várias crianças que frequentavam a casa do cantor e aparentemente nenhuma delas disse que tinha sido abusada? Bem, essa história não foi bem assim. Esses investigadores usaram métodos nada gentis para conversar com as crianças. Muitas vezes os interrogatórios aconteciam sem a presença dos pais com os detetives pressionando as crianças e dizendo coisas como nós temos fotos de você pelado com o Michael para que os meninos falassem algo sobre o cantor. Para vocês terem uma ideia a coisa foi tão feia que os pais tiveram que pedir ajuda aos advogados do Michael Jackson que fez uma carta para o chefe da polícia de Los Angeles informando sobre os abusos. Uma das crianças que passou por esse interrogatório era Jason Francia que era filho de Blanca Francia uma ex-empregada do cantor. Ela ficou muito conhecida quando apareceu num programa de TV chamado Hard Cop dizendo que tinha visto o Michael Jackson tomando banho pelado junto com Wade Robson aquele menino que eu disse que eu ainda vou falar dele mais para frente. O grande problema dessa história é que ela assumiu que ganhou 20 mil dólares para falar isso na TV. Mas essa história não parou por aí. Ela voltou a depor em 2005 e em 2016 cada vez contando uma história diferente. Às vezes ela tinha visto duas pessoas do chuveiro às vezes tinha visto apenas a sombra do Michael Jackson às vezes tinha escutado os dois dando risada às vezes tinha escutado só o Michael Jackson a história mudou várias vezes. Mas vamos falar de quem importa o filho dela o Jason que na época do caso Jordan Chandler tinha 13 anos de idade. Nos primeiros interrogatórios ele disse que se lembrava do Michael Jackson ter feito cócegas nele algumas vezes como brincadeira e que o cantor nunca tinha feito nada de errado com ele. Só que os investigadores continuaram pressionando o menino e ele acabou mudando sua história. Nessa nova versão o cantor teria tocado de forma inapropriada nele três vezes enquanto fazia cócega e que em uma delas tinha colocado a mão dentro de sua calça. E esse depoimento do Jason nunca virou uma acusação formal da promotoria nem deu início a qualquer tipo de investigação. O que aconteceu foi que a mãe do Jason contratou um advogado e ameaçou abrir um processo civil contra o cantor que acabou fazendo um acordo e pagou uma idenização para o garoto e outra para a sua mãe. Muita gente diz que isso foi quase uma evidência de culpa do Michael Jackson afinal uma pessoa inocente teria levado isso para o tribunal não é verdade? Porém o cantor foi aconselhado pelos seus advogados a fechar o acordo porque os custos do processo seriam muito maiores que o valor do acordo além é claro da gigantesca repercussão negativa que isso teria na sua carreira uma vez que a mídia já o tratava como culpado. E muito importante anos depois o Jason Francia foi uma das testemunhas em outro caso que ainda iremos falar aqui do Gavin Arviso que rolou em 2005 seu depoimento foi bem confuso e ele parecia nem entender direito o seu próprio caso mas de qualquer forma ele acabou confessando que disse para os investigadores que o Michael Jackson tinha feito somente cócegas nele mas que mudou sua história porque estava se sentindo péssimo e queria sair logo daquela sala. Dez anos depois do caso Jordan Chandler em 2003 a vida do Michael Jackson estava completamente diferente. Ele tinha lançado dos discos History em 1995 e Invincible em 2001 que venderam bem mas Invincible recebeu críticas medianas e só ganhou reconhecimento conforme os anos passaram. A verdade é que a Michael Jackson mania dos anos 80 já tinha passado mas ele ainda era um dos maiores astros do mundo e estava sempre nos jornais especialmente por causa de sua vida pessoal. Em 1996 ele se casou com a enfermeira Debbie Roy que conheceu na clínica onde tratava o vitíligo. Esse foi o seu segundo casamento porque em 1994 pouco depois do acordo feito no caso Jordan Chandler ele se casou com a Lisa Mary Presley filha do Elvis Presley mas eles se separaram em 1996. O casamento com a Debbie também foi direto para as manchetes porque ela estava grávida de seis meses. Desse casamento que durou até 1999 nasceram o Prince e a Paris. E em 2002 nasceu o terceiro filho do cantor apelidado de Blanket concebido como uma mãe de aluguel. Além disso o Michael Jackson ainda tinha problemas com remédios especialmente por causa dos seus problemas para dormir. Às vezes ele ficava acordado 48 horas direto e depois desmaiava na cama. Isso também era algo que muita gente da imprensa sabia. Tudo isso era um prato cheio para a mídia especialmente para o pessoal dos tabloides que continuavam explorando a vida particular do Michael Jackson de todos os modos possíveis porque sempre dava muita audiência. Eu não posso pensar de uma história que é maior eu quero dizer isso é uma história se não de uma década ou certamente de uma década. em 18 de novembro de 2003 o Michael Jackson estava em Las Vegas gravando o clipe da música One More Chance que estreou na coletânea Number Ones. Nessa viagem ele também ia gravar um especial para o canal CBS. Enquanto isso acontecia mais de 60 policiais invadiram Neverland procurando provas de uma investigação criminal. No dia seguinte a polícia revelou que existia um mandado de prisão para o cantor por causa de abuso sexual infantil e que estavam dando a chance do Michael Jackson se entregar. No dia 20 ele se apresentou para a polícia e foi fechado pagando uma fiança de 3 milhões para responder ao processo em liberdade. Logo apareceu nos jornais que a vítima era um garoto chamado Gavin Arvizo. Então vamos voltar no tempo e ver como essa história começou. No ano de 2000 o Gavin Arvizo estava com 10 anos e tinha poucas semanas de vida. Ele estava com um câncer nos rins e a quimioterapia não tinha dado resultado. Sua família tinha pouca grana e o menino já tinha perdido um rim e o baço e mal conseguia comer. Um amigo do garoto chamado Jamie Massada que conhecia vários comediantes fez um acordo com o Gavin. Se ele se esforçasse para comer poderia conhecer algumas celebridades e uma dessas celebridades era o Michael Jackson. Bom, o amigo dele o Massada conseguiu entrar em contato com a equipe do Michael Jackson e contou a história de Gavin Arvizo. Alguns dias depois o cantor ligou para o menino para animá-lo e o convidou para ir até Neverland. Assim, em agosto de 2000 toda a família foi conhecer o rancho. Nessa noite o Arvizo teria pedido para dormir no quarto do Michael Jackson junto com ele e foi atendido. Depois dessa visita o cantor e o Gavin tiveram muito pouco contato. Ele foi outras vezes para Neverland mas o Michael Jackson nunca estava lá ou segundo o próprio Gavin parecia fazer questão de evitar a sua família. Uma dessas vezes ele foi junto com o ator Chris Tucker que foi para comemorar o aniversário do seu filho mas o cantor não estava lá. Mesmo sem quase nenhum contato com o Gavin o Michael Jackson continuava ajudando a família e até mesmo deu um carro de presente para eles. Mas o que se sabe depois é que o Gavin se sentiu abandonado pelo cantor e ele e sua família mandaram várias cartas para o Michael Jackson tentando não perder o contato com ele. Eles só voltaram a se encontrar em setembro de 2002 quando o jornalista britânico Martin Bashir estava produzindo o documentário Living with Michael Jackson ou seja vivendo com Michael Jackson. No meio da produção o jornalista sugeriu abordar o fato do cantor ajudar crianças com doenças graves. Foi aí que o cantor resolveu chamar o Gavin que ele não via desde 2000 para participar do documentário. Vale dizer aqui que a essa altura o câncer do garoto tinha entrado em remissão e ele estava bem melhor de saúde e seus pais tinham até se separado. esse documentário foi exibido em fevereiro de 2003 primeiro na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. E a cena em que o Gavin aparece gerou muita polêmica porque o Michael Jackson fala que o menino já dormiu no seu quarto explicando que o garoto ficava na cama enquanto ele dormia no chão. O cantor afirmou que não tinha nada de sexual nisso e que outras crianças como o ator Macaulay Culkin e o próprio irmão já tinham dormido na mesma cama Macaulay Culkin não nega ter dormido no mesmo quarto de Michael Jackson e também não hesita quando afirma que não aconteceu nada muito menos faz afirmações de forma indireta o que é conhecido na análise de mensagens e contextos verbalizados como afastamento verbal que é basicamente quando a pessoa vai dissimular e ela acaba dizendo algo de forma indireta por exemplo olha a situação que estão dizendo que aconteceu no quarto dele não foi bem essa tal qual está sendo falada não não é isso que a gente vê pelo contrário a gente vê afirmações diretas não aconteceu nada sim eu dormi no quarto dele afirmações diretas segundo alguns pesquisadores e também segundo a criteria based content analysis estão mais associados a testemunhos honestos do que testemunhos desonestos um ponto que reforça a congruência não verbal com o que Macaulay Culkin está dizendo é que além de verbalizar diretamente assumindo ter dormido no mesmo quarto de Michael Jackson ele ainda contextualiza dizendo como é o quarto e explicando que é um quarto muito grande que tem espaço para várias pessoas esse tipo de verbalização descritiva ou ilustradora agrega contexto narrativo o que faz bastante sentido com a mensagem que ele está dizendo no geral sua gesticulação é abrangente é pontual com a sua fala e sincronizada principalmente com o aumento de volume vocal quando ele faz tais afirmações como por exemplo quando ele diz não aconteceu nada sincronia verbal e gestual é observada em vários protocolos como por exemplo no scans como um sinal forte de congruência outro ponto positivo para a gente é a ausência de emoções negativas quando ele fala sobre Michael Jackson como por exemplo nojo raiva ou medo nós não vemos essas expressões no rosto dele muito pelo contrário quando Macaulay Culkin fala sobre o quarto de Michael Jackson nós conseguimos ver ali contrações no músculo zigomático maior e no músculo orbicular dos olhos o que configura pra gente a micro expressão facial de felicidade genuína mais uma vez um ponto que pode estar associado ao fato dele estar supostamente dizendo a verdade mas é claro que a repercussão foi péssima especialmente porque as pessoas ainda se lembravam do caso Jordan Chandler e o Michael Jackson apontou que se sentiu traído pelo Martin Bashir reclamando que o documentário passava uma impressão distorcida do seu comportamento por conta da edição que havia sido manipulada antes mesmo do filme ser exibido nos Estados Unidos a equipe do Michael Jackson decidiu fazer uma coletiva em Miami junto com a família do Arviso a família do Gavin viajou para lá junto com o Chris Tucker que foi para apoiar o Michael Jackson mas a coletiva não rolou algumas semanas depois foi exibido na TV um vídeo produzido pela equipe do cantor e batizado de Michael Jackson Take Two The Footage You Were Never Meant To See que numa tradução livre seria algo como Michael Jackson Tomada 2 As filmagens que não querem que você veja Esse vídeo trazia entrevistas com pessoas próximas ao Michael Jackson como membros de sua família e imagens do Living with Michael Jackson captadas pela equipe do Michael Jackson e que não foram ao ar Incluindo declarações do próprio diretor Martin Bashir elogiando as atitudes do cantor como pai e o quanto era legal da parte dele deixar as crianças conhecerem Neverland Mas era óbvio que isso iria chamar a atenção das autoridades Logo em fevereiro a justiça fez uma investigação preliminar do relacionamento entre o cantor e o Gavin Os resultados dessa investigação mostraram que não havia nenhuma prova de conduta errada Mas em junho a investigação foi reaberta porque o Gavin alegou ter sido abusado por Michael Jackson entre 7 de fevereiro e 10 de março Por coincidência ou não quem cuidou dessa investigação foi o mesmo promotor da investigação criminal de 1993 Isso culminou naquela busca na casa do cantor e na sua ordem de prisão Vale dizer que a polícia violou o próprio mandado de busca e confiscou documentos de trabalho que não tinham relevância nenhuma para o caso Pouco depois de sua prisão e de pagar fiança o cantor deu uma entrevista no programa Six Minutes falando que iria provar a sua inocência Ele também disse que foi maltratado pela polícia They manhandled me very roughly My shoulder is dislocated literally It's hurting me very badly I'm in pain all the time If you saw what they did to my arms It was very bad what they did It was very swollen I want to say We were given this photograph said to be taken after Michael Jackson was released on bail Jackson says the swelling above his wrist is where the police handcuffed him Além de alegar ter sido maltratado fisicamente Michael Jackson também afirmou que sofreu assédio moral dentro da delegacia One time I asked to use the restroom and they said sure, it's right around the corner there Once I went into the restroom they locked me in there for like 45 minutes there was due to feces thrown all over the walls the floor the ceiling and it stunk so bad and one of the policemen came by the window and he made a sarcastic remark he said does it smell good enough for you in there how do you like the smell is it good and I just simply said it's all right Isso deu início a uma investigação independente sobre a prisão do cantor mas a promotoria da Califórnia concluiu que Michael Jackson não foi abusado fisicamente nem maltratado durante sua prisão e esse assunto morreu ali Em dezembro policiais fizeram uma nova busca na casa do cantor Uma observação sobre essa entrevista aqui é que nela podemos observar uma baixa ativação da musculatura facial em Michael Jackson provavelmente à época desse vídeo ele já estava com mais operações estéticas feitas no rosto o que dificulta para a gente um pouquinho analisar o comportamento facial em específico Após dizer que as acusações são falsas podemos ver no rosto de Michael Jackson um micro sorriso caracterizado pelo AU12 e após dizer que não faria mal a nenhuma criança novamente nós vemos outro micro sorriso pelo mesmo critério AU12B Ainda quando diz isso é totalmente falso novamente vemos os cantos dos lábios se elevarem de forma ascendente concluindo ali outra micro expressão de felicidade esses sorrisos parecem um pouco esquisitos nesse contexto do que ele está falando poderiam ser percebidos como um dupe in the light resumindo ele traduz para a gente a sensação de alívio que uma pessoa que está dissimulando pode ter quando sente que as pessoas acreditaram no que ela está falando esses sorrisos como eu acabei de falar poderiam ser vistos como um comportamento possivelmente incongruente no que ele está verbalizando naquele momento a mensagem que ele está dizendo naquele momento sorrir não faz tanto sentido assim pode ser visto como algo estranho certo? mas precisamos levar em conta alguns fatos aqui apenas um sorriso não nos diz muita coisa por mais que ele possa ser ali configurado como um sorriso genuíno três sorrisos seguidos a gente está falando apenas de um canal o canal facial e os estudos recentes mostram que você pegar apenas um canal para tentar analisar o que está sendo falado como verdade ou mentira te dá uma precisão bem baixa segunda coisa que a gente precisa levar em conta é a linha de base do Michael Jackson se você observar várias outras entrevistas vários outros momentos de Michael Jackson em vários documentários ao longo dos anos ele tem o hábito de sorrir praticamente o tempo todo mesmo quando ele está falando sobre coisas negativas a tendência é que ele fique com um sorriso aberto na cara ou seja esses micro sorrisos que a gente observou podem até ser um comportamento à primeira vista estranho mas ainda assim fica difícil classificar eles como um dupe in the light ou como alívio em alguém que está mentindo em dezembro de 2003 o Michael Jackson foi acusado de abuso sexual infantil e de intoxicar uma pessoa para cometer um crime alguns meses depois em abril também foi acusado de conspiração envolvendo sequestro infantil cárcere privado e extorsão na verdade foram 14 acusações no total uma por conspiração quatro por conduta obscena com o menor uma por tentar cometer ato obsceno com o menor quatro por dar álcool para um menor com a intenção de abusar dele e outras quatro por dar álcool para um menor de idade mas espera um pouco ele não foi acusado apenas de abuso sexual? o que essa acusação por conspiração quer dizer? bem vamos ver então o que a promotoria alegou as alegações da acusação focam principalmente no que teria rolado entre 7 de fevereiro e 12 de março de 2003 as acusações de conspiração se baseiam no fato da alegação da familiar viso de que durante esse período eles teriam sido mantidos em Neverland contra sua vontade como se fossem prisioneiros o objetivo disso segundo a promotoria era forçá-los a participar do vídeo Michael Jackson Take 2 defendendo o cantor eles também alegavam que o Michael Jackson planejava fazer a família desaparecer mandando todos para o Brasil é por isso que segundo a promotoria a equipe do cantor teria feito a família sair do apartamento onde morava e colocou tudo o que eles tinham num depósito agora para entender como as alegações de assédio sexual surgiram temos que traçar uma pequena linha do tempo em 24 de março a mãe do menino Janet Arvizo contratou um advogado chamado William Dickerman para reaver suas coisas que teoricamente estavam sendo retidas pela equipe do Michael Jackson e cuidar da mídia que publicava fotos e vídeos do Gavin sem autorização o tempo inteiro esse advogado começou a trocar cartas com um dos advogados do Michael Jackson e em algumas delas ele alegou que depois de sair de Neverland a família Arvizo estava sendo seguida e assediada por funcionários do Michael Jackson mas nenhuma carta falava qualquer coisa sobre abuso sexual ou dar bebidas para um menor em maio esse advogado fez uma espécie de parceria com outro advogado chamado Larry Feldman o que o advogado da família Arvizo afirmou é que Larry Feldman era a pessoa ideal quando o assunto era Michael Jackson mas por que será? em toda a sua carreira esse advogado Larry Feldman tinha cuidado de um único caso envolvendo o Michael Jackson ele foi o advogado da família Chandler no caso de 1993 e foi justamente ele que recomendou que o Gavin conversasse com um psiquiatra chamado Stanley Katz especializado em abuso sexual infantil esse tal doutor Stanley Katz era uma personalidade meio controversa por causa de um caso que ficou muito famoso conhecido como o julgamento da pré-escola McMartin alegaram que centenas de alunos tinham sido abusados mas depois foi averiguado que entrevistadores forçavam e manipulavam as crianças a falarem o que os investigadores queriam e esse doutor o Stanley Katz era um dos diretores dessa clínica onde as crianças foram entrevistadas aliás ele também faz parte do caso de 1993 analisando a gravação de uma entrevista do Jordan Chandler pedido do advogado da família Chandler enfim de volta para o nosso caso Gavin Arviso se encontrou com esse psiquiatra recomendado pelo advogado Larry Feldman que teria contado sobre o abuso sexual para ele só que a lei da Califórnia sobre abuso sexual tinha mudado e um processo civil não podia mais ser julgado antes do processo criminal isso foi uma consequência direta do que rolou no caso do Jordan Chandler então os Arviso tinham apenas uma opção que era avisar a polícia e isso fez aquela investigação preliminar do caso que não tinha dado em nada ser reaberta mas enfim a alegação foi que o Michael Jackson teria abusado várias vezes do Gavin e em algumas delas o menino estaria apagado porque o cantor teria dado álcool para ele a estratégia da defesa foi construída para provar que a família Arviso não tinha credibilidade e uma base disso foi um caso de 1998 que envolveu a loja de departamentos J.C. Penning o Gavin tinha 8 anos e saiu da loja com algumas roupas sem pagar seguranças foram atrás da família e começou a confusão e levaram o pai dele de volta para a loja de acordo com David Arviso o pai das crianças assim que sua esposa chegou em casa escreveu uma versão diferente dessa história e mandou os filhos estudarem isso durante quase um ano eu não estou brincando o pai dele confessou isso aí em julho de 1999 ela e o marido entraram com uma ação contra a loja alegando que tinham sofrido maus tratos pelos seguranças um ano depois eles acrescentaram novas queixas na ação contra a loja dizendo que a Janet teria sido assediada e agredida pelos seguranças ela tinha até mesmo fotos dos hematomas para provar que isso tinha acontecido o resultado é que a loja pagou uma indenização de mais de 150 mil dólares para a família eles roubaram a roupa e acabaram ganhando 150 mil dólares logo depois disso Janet se divorciou e nas audiências da separação revelou que esses hematomas tinham sido causados pelo seu marido durante uma briga ela admitiu ter mentido sobre isso no processo contra a loja falando primeiro que o ex-marido tinha forçado ela a fazer isso e depois alegando que os seus advogados não teriam deixado ela contar a verdade pobrezinha então os advogados de defesa exploraram o fato da família Arviso já ter mentido para a justiça para mostrar que a história deles era inconsistente e que eles não tinham credibilidade nenhuma e também apontaram que muita coisa nas alegações do Arviso mudaram dos primeiros depoimentos até o julgamento por exemplo a primeira alegação deles era que os abusos sexuais teriam começado no dia 7 de fevereiro logo depois daquela viagem para Miami onde deveria ter rolado a coletiva ou seja o assédio teria começado no mesmo dia em que eles teriam sido presos em Neverland mas em 20 de fevereiro a família Arviso foi entrevistada por um assistente social isso rolou porque o professor do Gavin viu o documentário e prestou queixas sobre o menino dormir na cama do cantor nessa conversa com essa assistente social a família negou qualquer tipo de abuso e cobriram o Michael Jackson de elogios temos também outro ponto de acordo com a linha do tempo deles o dia 20 de fevereiro está dentro daquele período em que eles estariam presos em Neverland e essa conversa com o assistente social aconteceu na casa do cara que namorava a Janet na época e eles também não falaram nada sobre cárcere privado nesse dia quando esse buraco na história foi questionado a primeira explicação que o Gavin e o Star deram foi que não falaram nada sobre abuso porque estavam sendo intimidados pelo cantor e sua equipe esse também seria o motivo da família Arvizo ter aparecido no vídeo do Michael Jackson take 2 defendendo o cantor mas essa história é um pouco complicada porque eles gravaram sua participação no vídeo nesse mesmo dia 20 de fevereiro e não há nenhum sinal de intimidação ou de que eles foram forçados a participar da gravação pelo contrário existem imagens deles brincando rindo e sugerindo coisas que poderiam fazer no vídeo sem saber que estavam sendo gravados hum o que vemos nesse vídeo da matriarca da família Arvizo é uma grande facilidade e engenhosidade na manipulação emocional ela começa a controlar meio que dirigir a cena para gerar uma emoção mais triste por assim dizer é descrito por especialistas em criminal profiling como por exemplo Joe Navarro que pessoas que tem essa grande facilidade de manipulação emocional e que entendem da engenhosidade para manipular as emoções alheias tem também uma grande facilidade para mentir e podem desenvolver também uma tendência a uma personalidade mais narcisista e mais voltada para si seu comportamento facial tem um ápice de contração inferior a 2 segundos o que é o tempo padrão de uma microexpressão de felicidade genuína e a musculatura acionada no sorriso deles principalmente no sorriso da mãe da família é o zigomático maior aquele músculo que contrai aqui fazendo aquele sorrisão e o orbicular isoculi que gera os famosos pezinhos de galinha e comprime os olhos são os músculos associados também ao comportamento genuíno de felicidade ou seja nesse momento dificilmente estamos vendo sorrisos de felicidade forjados tudo que a gente vê ali aparenta ser muito genuíno felicidade genuína então primeiro os abusos teriam começado em 7 de fevereiro mas os meninos não falaram nada porque estavam sendo intimidados e aí mudaram a história mais uma vez dizendo que os abusos começaram depois de dia 20 de fevereiro ou seja após a gravação do vídeo e da conversa com o assistente social o número de vezes que o Michael Jackson teria abusado do Gavin também mudou primeiro teriam sido pelo menos 5 vezes depois menos de 5 vezes depois 7 vezes quando o caso foi para o tribunal o Gavin falou que tinham sido na verdade duas vezes a defesa também alegou que sobre aquela história de mandar os avisos para o Brasil para silenciar eles a verdade é que essa viagem ia rolar durante apenas alguns dias na época do carnaval e isso seria feito para a família ficar longe dos jornalistas que queriam descobrir tudo o que era possível sobre o Gavin o caso não tinha muitas provas materiais como DNA sangue ou cartas de amor uma prova prova da acusação era uma pilha de revistas com pornografia heterossexual com impressões digitais dos meninos outra era da defesa porque os advogados do Michael Jackson mostraram as passagens compradas para São Paulo e elas realmente eram de ida e volta então a ideia não era deportar a família e sim passar uma semana de férias no Brasil mas com poucas provas o que pesou mesmo no caso foram os depoimentos das testemunhas e é claro que não vai dar para falar de todas já que o julgamento durou semanas e teve mais de 140 testemunhas mas a gente pode dar uma passada por alguns depoimentos que jogaram informações relevantes sobre o caso a promotoria chamou para depor diversos empregados e ex-empregados de Neverland um deles foi um antigo segurança chamado Ralph Chacon que disse ter visto Michael Jackson abusando sexualmente do Jordan Chandler o menino do primeiro caso mas que não contou nada para a polícia porque achou que ninguém iria acreditar nisso uma antiga empregada do rancho Adrien McManus afirmou ter visto o cantor beijando alguns meninos e também tocando nos corpos do Macaulay Culkin e do Jordan Chandler de forma inapropriada claramente a defesa questionou essas duas testemunhas alegando que ao invés de falar com a polícia venderam as histórias para a imprensa algo que ambos admitiram ter feito além disso os dois tinham participado de uma ação trabalhista contra o Michael Jackson que foi descartada por ser considerada fraudulenta e foram condenados por roubar objetos da casa do cantor o caso da Adrien McManus teve um detalhe importante em 1993 ela depôs falando que nunca tinha visto comportamento impróprio do cantor mas aí em 2005 alegou que tinha mentido sobre isso mesmo estando sob juramento com medo de ser despedida ou seja ela confessou ter cometido o crime de perjúrio que é quando você mente num tribunal o Jesus Salaz outro ex-funcionário diz que o cantor estava várias vezes sob o efeito de bebida ou remédios e que três garotos de 15 anos saíram bêbados da adega onde estavam com o Michael Jackson ao ser questionado se o cantor servia vinho para as crianças ele diz que uma vez levou vinho para o quarto do cantor mas que as crianças tinham pedido refrigerantes uma coisa interessante na estratégia da acusação é que eles tentaram estabelecer que a família Arviso era bastante religiosa e que os meninos eram ingênuos e não sabiam nada de sexualidade e nunca o tinham bebido antes de conhecer o cantor mas algumas testemunhas da própria promotoria ou seja da acusação deram depoimentos que favoreciam o Michael Jackson a empregada Kiki Fournier por exemplo disse que os meninos não se comportavam destruindo o quarto onde dormiam e que o Star tinha até puxado uma faca para ela na cozinha ela também afirmou que os dois estavam sempre no quarto do Michael Jackson com ele mas que nunca tinham visto os irmãos bêbados ou o cantor da bebida para eles o depoimento dela foi parecido com o da aeromoça Cynthia Bell que atendeu o cantor e os meninos num voo ela confirmou que foi ideia dela servir vinho em latas de refrigerante para o Michael Jackson porque ele não gostava de beber álcool na frente dos seus filhos Cynthia também afirmou nunca ter visto o Michael Jackson dividir a bebida com o Gavin assim como a empregada ela afirmou que o Gavin era indisciplinado exigindo um monte de coisas durante o voo e reclamando o tempo todo da comida quem depois também foi a mãe de Jordan Chandler Johnny Chandler que disse que estava há anos sem falar com seu filho ela disse que nunca desconfiou que o seu filho estivesse sendo abusado pelo Michael e que nunca tinha alegado isso em lugar algum e claro que entre as testemunhas da acusação estavam os membros da família Arviso o Gavin declarou que foi depois que Living with Michael Jackson passou na TV que o cantor começou a mostrar pornografia e a dar vinho em latas de refrigerante para ele e o irmão e claro descreveu os casos em que teria sido abusado sexualmente para os jurados o depoimento do Star foi parecido com o do seu irmão Gavin ele disse que tinha visto Michael Jackson abusar do irmão duas vezes e que o cantor dava álcool que ele chamava de suco de Jesus para eles ele disse também que o Michael Jackson se tocava de forma inapropriada na frente dos irmãos querendo que eles fizessem o mesmo mas ele se contradisse quando o advogado de defesa mostrou uma revista pornográfica e o Star confirmou que era uma das revistas que o cantor tinha mostrado para ele e o irmão o problema é que a revista tinha sido lançada em agosto de 2003 e os Arvisos haviam parado de frequentar Neverland cinco meses antes disso mas uma das principais linhas da defesa foi questionar o menino sobre a história do processo da loja JCPenney e o garoto admitiu que em 2000 estava mentindo quando alegou para a justiça que seus pais nunca brigavam essa história da JCPenney também foi explorada no depoimento da Janet e ela admitiu que cometeu o perjúrio ou seja tinha metido sobre julgamento naquele processo e a defesa também mostrou que ela cometeu fraude porque depois de receber a indenização da loja não declarou o dinheiro para continuar recebendo benefícios do governo se o julgamento já estava dominando a atenção da mídia isso aumentou ainda mais quando os advogados do Michael Jackson começaram a chamar suas testemunhas porque entre elas estavam várias celebridades uma delas foi o Macaulay Calque ele confirmou que dormiu na mesma cama do Michael Jackson diversas vezes dos 9 aos 14 anos e que seus pais sabiam disso e que o cantor nunca se comportou de forma inapropriada também disse que as alegações de que tinham sido abusados pelo Michael Jackson eram completamente ridículas quem também depois foi o comediante George Lopes que deu dinheiro para ajudar o Gavin a combater o câncer mas começou a ficar com a sensação de que o pai do menino estava mais interessado em dinheiro do que em ajudar o filho ele disse que começou a se afastar dos avisos quando o pai do garoto o acusou de roubar 300 dólares da carteira do Gavin outro comediante que testemunhou foi Chris Tucker ele alegou que deu dinheiro e presentes para os avisos porque sentiu pena da família mas que eles começaram a forçar a barra tentando se aproveitar cada vez mais dele Chris Tucker também declarou que tinha avisado Michael Jackson para tomar cuidado com a família porque eles eram espertos demais os advogados de defesa também chamaram dois meninos que tinham frequentado Neverland aliás eram os dois que tinham dado entrevistas defendendo o Michael Jackson no caso Jordan Chandler um deles era o Brett Barnes que disse que dividiu a cama com Michael Jackson pelo menos 10 vezes e que nunca aconteceu nada demais ele também reclamou das pessoas que diziam ter visto o cantor abusar dele porque elas estavam sujando o seu nome o outro foi Wade Robson ele alegou que foi para Neverland várias vezes e que quase sempre dormia no quarto do Michael segundo ele tudo que rolava lá eram videogames filmes e guerras de travesseiros quem também testemunhou foi Azaj Pryor a namorada do Chris Tucker ela disse que a Janet e seus filhos estavam felizes demais com a ideia de viajar para o Brasil no carnaval e a Janet até mesmo tinha convidado ela para ir junto outras testemunhas mostraram que naquele período em que os Arvisos alegavam ser prisioneiros do Michael Jackson eles andavam livremente pela cidade faziam compras visitavam seu advogado resolviam problemas pessoais e eles até mesmo passaram alguns dias desse período na casa do namorado da Janet Arviso e um último depoimento que vale a pena citar é do Mark Jeragos que tinha sido advogado do Michael Jackson até alguns meses antes do julgamento ele confirmou que mandou um detetive particular investigar os Arvisos depois de assistir o documentário porque teve a sensação de que eles planejavam extorquir dinheiro do seu cliente ele também alegou que foi uma pessoa que trabalhava para ele que tinha alugado o depósito para guardar as coisas dos Arvisos mas que isso só rolou a pedido da mãe dos meninos pois ela iria se mudar para a casa do namorado vamos falar rapidinho do Frank Cassio que era o assistente pessoal do Michael Jackson em 2011 ele lançou o livro Meu Amigo Michael falando sobre o seu relacionamento com o cantor e contou como teria sido a primeira noite que os irmãos Arvisos dormiram em Neverland segundo o que ele diz no livro os meninos estavam implorando para dormir no quarto com o Michael Jackson e a mãe deles também parecia querer que isso rolasse e o Frank diz que o Michael Jackson teria concordado porque não sabia falar não para as crianças só que o cantor teria chamado o Frank de lado e falado que estava desconfortável com a situação porque tinha a sensação de que a mãe estava literalmente empurrando os filhos para cima dele como se fizesse questão que eles dormissem no quarto com o cantor o resultado é que o Michael Jackson disse para o Frank que não confiava na mulher e que se os filhos dela fossem dormir no quarto com ele o Frank iria junto então dormiu uma galera no quarto na primeira noite Michael Jackson e o Frank no chão e na cama os irmãos Arviso e o Prince e a Paris que eram os filhos do cantor os irmãos Arviso nunca falaram que algo de errado aconteceu nessa noite relatada no livro mas isso poderia explicar porque o Michael Jackson passou um bom tempo meio que evitando a família quando eles iam para Neverland o que mudaria completamente a dinâmica do relacionamento entre o cantor e a família Arviso como eu disse o julgamento durou semanas mas a deliberação do júri teve apenas 32 horas a decisão final foi que o Michael Jackson era inocente de todas as 14 acusações o promotor do caso declarou que a fama do Michael Jackson teria influenciado os jurados mas eles afirmaram que fizeram questão de olhar o réu como uma pessoa comum e acharam que não fazia sentido uma linha do tempo da acusação com o Michael Jackson começando a abusar do Gavin depois da exibição do documentário na TV com toda a mídia falando dos dois o que eu acredito foi o Michael Jackson perguntando eles de deixar o rancho e depois de que eles saíram foi quando eles foram para a procura isso me dá risco isso faz isso faz que uma mãe usasse o seu filho para usar o seu filho para o seu próprio ganho depois de ter sido inocentado Michael Jackson se tornou uma pessoa ainda mais reclusa ele se mudou para uma ilha no Golfo Pérsico e depois para a Irlanda ele nunca mais retornaria a Neverland Como todos sabemos Michael Jackson faleceu em 25 de junho de 2009 aos 50 anos de idade Daddy has been the best father you could ever imagine and I just wanted to say I love him so much I love him I love him Um dos fatores que sempre atrapalhou as pessoas a entenderem direito os casos do Michael Jackson foi uma parte da mídia especialmente os jornais de fofoca como o cantor era famoso pelo comportamento digamos excêntrico ou melhor dizendo pelo fato do Michael Jackson um carinha bem do estranho bastava colocar o nome dele na manchete para as vendas aumentarem absurdamente se tivesse uma foto bizarra dele na primeira página então melhor ainda tudo o que envolvia Michael Jackson gerava interesse então quando explodiu o primeiro caso do Jordan Chandler esses jornais começaram a falar sobre esse assunto e a coisa virou um verdadeiro circo as manchetes eram sensacionalistas e sempre tratavam Michael Jackson como culpado mesmo quando o texto da matéria não mostrava nada disso os jornais publicavam qualquer coisa que conseguiam e muitas vezes eram informações confidenciais do caso isso sem falar nos vários ex-empregados do cantor que muitas vezes nunca tinham pisado em Neverland e vendiam histórias de abuso sexual dentro do rancho um exemplo disso foi o casal que cobrou 100 mil dólares para dizer que o Michael Jackson tinha tocado de forma imprópria no Macaulical hoje se sabe que eles pediram 500 mil dólares para declarar que o cantor tinha colocado as mãos dentro da calça do jovem Astro É, e isso não parou depois de 1993 mas em todo esse lance da mídia quem merece destaque é uma jornalista chamada Diane Diamond que em 1993 trabalhava no programa de TV Hard Cop e passou anos tentando provar que o Michael Jackson era pedófilo e eu vou te dizer você me conhece há muito tempo eu sou bastante perdido quando se trata de desigualdade mas você sabe eu nunca vi um testemunio assim e o primeiro bisco com a boca na boca e ele tirou e disse eu não gosto disso e o Michael Jackson segundo o garoto começou a chorar Terry esse é aquele mesmo programa em que Blanca Francia falou que viu o Michael Jackson e o Wade Robson no chuveiro essa jornalista foi uma das primeiras a noticiar o caso do Jordan Chandler e durante a investigação chegou a dizer que tinha documentos estarrecedores sobre o caso que citavam o ator Macaulay Culkin na verdade o que os documentos mostravam mesmo é que o Macaulay negava ter sido abusado pelo cantor não tinha absolutamente nada demais ali se liga durante o caso Jordan Chandler a Diane Diamond entrevistou um jornalista chamado Victor Gutierrez que dizia ter um vídeo mostrando o Michael Jackson assediando seu próprio sobrinho Jeremy depois ela mesmo saiu falando sobre esse vídeo em outras entrevistas mas aí descobriram que era tudo invenção do Gutierrez não tinha vídeo nenhum aliás em 1996 esse Victor Gutierrez lançou o livro Michael Jackson foi meu amante teoricamente baseado no Diário Secreto no Diário Secreto do Jordan Chandler só que tem um detalhe importante esse Diário Secreto nunca existiu o Jordan afirmou que nunca teve um diário e que não tem absolutamente nada a ver com esse livro que é uma ficção barata mas vamos voltar para a jornalista Diane Diamond durante o caso Gavin Arvizo ela chefiou a equipe de reportagem de uma TV especializada em programas criminais para cobrir o caso e ao mesmo tempo escreveu um livro narrando o seu envolvimento de 10 anos com as investigações das acusações de pedofilia contra o cantor ela realmente soube capitalizar em cima disso ainda no caso Gavin Arvizo ela deu uma entrevista falando que existia um monte de cartas de amor que o Michael Jackson teria escrito para o menino ela disse que nunca tinha nem visto as cartas mas sabia da existência delas por uma fonte confiável a verdade é que as cartas e muitas outras coisas ditas na imprensa sobre as acusações do cantor nunca apareceram no final de 2009 alguns meses depois que o Michael Jackson morreu foi lançado o livro The Official Michael Jackson Opus para homenagear o cantor nesse livro o coreógrafo Wade Robertson escreveu um texto que tinha esse trecho Michael Jackson mudou o mundo e mais pessoalmente minha vida para sempre ele é a razão pela qual eu danço a razão pela qual eu faço música e uma das principais razões que eu acredito na pura bondade da humanidade ele tem sido um grande amigo meu há 20 anos a música dele as palavras pessoais de inspiração encorajamento e o amor incondicional dele vão viver dentro de mim para sempre eu vou sentir falta dele imensamente mas eu sei que ele está agora em paz encantando os céus com uma melodia e um moonwalk e ó ninguém achou que isso era exagero afinal Wade Robertson conheceu Michael Jackson desde os 5 anos de idade e o astro foi uma presença marcante na sua vida aliás ele defendeu o cantor nos dois casos de abuso sexual mas depois da morte de Michael Jackson as coisas começaram a mudar em 2013 Wade abriu um processo contra o espólio do Michael Jackson ou seja sua herança alegando ter sido molestado sexualmente pelo cantor durante anos ele também processou duas empresas do Michael Jackson a MJJ Productions e a MJJ Ventures então vamos conhecer a história de Wade Robertson em 1987 o Michael Jackson começou uma turnê mundial para promover o disco Bad em novembro rolaram 5 shows na Austrália então o cantor ficou vários dias no país nessa época o mundo vivia aquela Michael Jackson mania que eu falei aqui então a Austrália praticamente parou por causa dos shows todo mundo só falava nisso e o cantor participou de uma série de eventos no país um deles foi um concurso para ver quem conseguia dançar como o Michael Jackson todo mundo ficou muito impressionado com o talento do vencedor um menino de apenas 5 anos que dançava igualzinho ao rei do pó e ganhou o prêmio de conhecer o cantor pessoalmente foi assim que o australiano Wade Robertson conheceu o Michael Jackson essa história bacana poderia ter acabado por aí mas dois anos depois em 1989 a família do Wade viajou para os Estados Unidos e foi convidada pelo cantor para conhecer Neverland a amizade do cantor com o Wade ficou ainda mais forte em 1991 quando o menino se mudou para Los Angeles com a mãe e a irmã para correr atrás do sonho de ser dançarino e o Michael Jackson ajudou muito nisso com o Wade aparecendo nos clipes de Black and White Jen e You the World que são músicas que bombaram muito do disco Dangerous lançado em 1991 foi mais ou menos nessa época em 1992 que o Michael Jackson conheceu o Jordan Chandler como mostramos aqui no primeiro caso e assim como você viu o Wade defendeu publicamente o cantor nesse caso dizendo que eles já teriam dormido na mesma cama várias vezes e nunca tinha acontecido nada demais quase 10 anos depois em 2005 ele testemunhou no caso Gavin Arvizo deixando claro dessa vez no tribunal que nunca tinha sido tocado de forma inapropriada pelo Michael Jackson quando isso rolou a carreira do Wade como coreógrafo estava indo de vento em popa e ele era visto como um menino prodígio trabalhando com Britney Spears e o grupo AnySync do Justin Timberlake o caso do Wade é diferente do que vimos até agora porque ele já havia defendido publicamente o cantor em dois casos de assédio sexual agora o que fez ele mudar a sua história em novembro de 2010 o Wade se tornou pai um mês depois ele aceitou a proposta de dirigir seu primeiro longa-metragem o filme Ela Dança Eu Danço 4 ou seja a vida dele estava a melhor possível mas pouco tempo depois ele sofreu uma crise nervosa e abandonou o projeto do filme Wade passou a fazer terapia só que em março de 2012 passou por outra crise nervosa e decidiu começar a ver um novo terapeuta de acordo com o que ele diz depois de três semanas fazendo essa terapia ele contou para o seu psicólogo sobre os abusos que teria sofrido do Michael Jackson quando criança coisa que ele nunca tinha falado para ninguém aliás o Wade afirma que até esse momento nem mesmo enxergava como abuso sexual tudo que teria rolado entre ele e o cantor mas então foi o terapeuta que convenceu ele a falar sobre isso não segundo o Wade a decisão foi dele mesmo a partir de dois gatilhos o primeiro é que ele começou a imaginar o seu filho passando pelas mesmas experiências sexuais que ele alegou que teve com o Michael Jackson e se perguntou se não deveria finalmente conversar com alguém sobre esse assunto e minha reação imediata emocional reação rage e desgaste e violent como eu mataria alguém que fez algo assim para co-op e aos poucos ele começou a entender que isso tudo era um trauma da sua infância que precisava ser curado o segundo gatilho foi ele ter escutado uma palestra que chama o poder da vulnerabilidade que fala sobre a coragem e a importância de uma pessoa aceitar que não é perfeita a junção dessas duas coisas fez ele decidir conversar sobre os abusos com seu terapeuta e ele afirma que depois de falar sobre isso pela primeira vez e começar o que ele chama de processo de cura as lembranças dessas experiências foram ganhando novos detalhes de acordo com o que Wade diz o assédio sexual começou na primeira vez que ele foi para Neverland naquela ocasião que sua família viajou para os Estados Unidos durante essa viagem o Wade e sua irmã pediram para dormir no quarto do Michael Jackson que foram atendidos mas na segunda noite a irmã dele quis dormir em outro lugar e só o Wade passou a noite no quarto do cantor a família dele planejava visitar o Grand Canyon depois de passar por Neverland e o Wade diz que no meio dessa segunda noite acordou com o Michael Jackson chorando dizendo que estava triste porque o Wade ia embora e pedindo para ele ficar mais uns dias no rancho como a mãe do garoto chamada Joy concordou com isso a família passou uma semana viajando enquanto o Andy ficou em Neverland e aí teriam começado os abusos com o cantor tocando no menino de forma inapropriada logo na primeira ou segunda noite em que ficaram sozinhos segundo ele não demorou muito para os dois começarem a tomar banho juntos e o cantor mostrar pornografia para ele os abusos teriam continuado por alguns anos mas segundo Wade o Michael Jackson começou a perder interesse quando o menino começou a entrar na adolescência e os dois passaram a se encontrar cada vez menos mas ainda segundo as alegações eles se encontraram novamente quando o Wade estava com 14 anos e dessa vez o cantor teria tentado chegar digamos as vias de fato esta teria sido a última noite que eles passaram juntos só que as acusações do Wade não se resumem ao abuso sexual propriamente dito mas também a manipulação que sofreu do cantor ele diz que os abusos nunca eram agressivos e que o Michael Jackson costumava falar que isso servia para demonstrar o amor que sentiam um pelo outro e que eles estavam juntos por obra de Deus isso explicaria o fato do Wade ter defendido o cantor nos casos de abuso sexual o Wade alega que no caso do Jordan Chandler o cantor tinha colocado na cabeça dele que se alguém descobrisse o que existia entre eles os dois iriam para a cadeia e como ele morria de medo de isso acontecer mentiu nas suas declarações porque amava o Michael Jackson e queria salvá-lo ok mas e o caso do Gavin Arviso que aconteceu quando o Wade já era adulto bem ele disse que nessa época ainda não entendia que tinha sido abusado mas que além disso o Michael Jackson ligou para ele e disse que toda aquela história era porque queriam prejudicar as carreiras dos dois e que eles precisavam enfrentar aquilo juntos e o Wade aponta que ter sofrido esses abusos o prejudicaram também no lado profissional primeiro porque segundo o Wade ele colocava muita pressão nele mesmo a respeito do seu trabalho por culpa do Michael Jackson ele alega que desde que era criança o cantor teria colocado na sua cabeça que trabalhar para ser o melhor era importante demais o que teria criado uma relação nada saudável do Wade com o seu trabalho segundo por causa dos abusos em si para ele dançar e criar coreografias eram coisas ligadas diretamente ao Michael Jackson então o Wade passou a associar essas atividades e a própria indústria do entretenimento aos danos que sofreu no processo ele diz que as crises nervosas que interromperam sua carreira foram consequências dele ter entendido que foi abusado eu nunca realmente consegui gostar do meu trabalho não foi divertido e o mais sucesso que eu ganhei o menos divertido foi mais sobre pressão e como a defesa do Michael Jackson respondeu a tudo isso o advogado que cuida do nome do cantor declarou para a imprensa que no caso do Gavin Arviso o Wade era uma das testemunhas mais fortes da defesa porque ele dizia de forma irredutível que nunca tinha sido tocado de forma inapropriada pelo Michael Jackson e nem abusado de forma direta ou indireta pelo cantor não deixando a menor dúvida sobre sua história mesmo quando foi interrogado pelos advogados da acusação nós temos um fato aqui ou o Wade mentiu em 2005 ou ele mentiu em 2013 não tem como driblar isso e para a defesa ele mentiu em 2013 inventando toda essa história para que? para ganhar dinheiro além disso além disso o advogado que representava o cantor classificou como trajante ele fazer isso depois da morte do Michael Jackson ou seja sem o cantor poder se defender pessoalmente Wade Robertson abriu dois processos exigindo compensações financeiras pelos abusos que teria sofrido um contra o espólio do Michael Jackson e o outro contra duas empresas do cantor nos dois casos a palavra-chave é limitação como a ação do Wade girava em torno de abusos que teriam sido cometidos muito tempo antes dele abrir o processo e ainda por cima acusando uma pessoa que já tinha morrido seria preciso cumprir uma série de condições legais para que o caso fosse aceito e aí sim julgado num tribunal de acordo com a lei americana existe um prazo para processar alguém que já morreu esse processo só pode ser aberto no máximo 60 dias depois de você ficar sabendo do crime que ela cometeu e também no máximo 60 dias depois de você saber quem cuida da herança dela pensando no primeiro ponto o Wade passou do prazo para abrir o processo ele alega que só entendeu que foi abusado no dia 8 de maio de 2012 então pela regra dos 60 dias ele teria que abrir o processo até 7 de julho de 2012 mas isso só rolou em 1º de maio de 2013 ou seja quase um ano depois dele compreender que foi abusado quando criança ele alegou que só soube que existia alguém cuidando do espólio do cantor quando procurou seus advogados no dia 4 de março de 2013 e teria cumprido o prazo de 60 dias a partir dessa data mas a corte não concordou com isso lembra que no começo do caso eu falei sobre o Wade ter participado de um livro lançado logo após a morte do Michael Jackson esse livro passou por uma provação dos administradores do espólio do cantor então desde 2009 ele já tinha como saber que existiam pessoas cuidando da herança do Michael Jackson aí o advogado dele tentou outra estratégia a lei americana diz que se você provar que não abriu o processo no prazo correto porque foi manipulado ou ameaçado pelo suposto autor do crime essas limitações de prazo deixam de valer então o Wade alegou duas coisas sobre isso primeiro que só descobriu que tinha sido abusado quando fez terapia porque o cantor teria feito ele acreditar que aquele tipo de relação era normal segundo que ele se sentia ameaçado porque o Michael Jackson falava que os dois iriam para a cadeia e suas vidas acabariam se alguém soubesse o que rolava entre eles nunca falaram muitos detalhes do que rolou no tribunal mas o juiz entendeu que pelo menos na época da morte do Michael Jackson o Wade tinha 26 anos e já teria condições de entender que relação sexual entre um adulto e uma criança é crime e que uma criança jamais seria presa por isso então resumindo o juiz entendeu que no mínimo em 2009 o Wade já sabia um que tinha sido abusado e dois que isso era crime e três quem ele poderia processar por isso portanto sua queixa não foi aceita na justiça mas esse foi só o primeiro processo não se esqueçam que existiu a segunda ação que o Wade moveu contra as empresas MJJ Productions e MJJ Ventures a alegação dele é que essas empresas ajudavam o Michael Jackson a se aproximar de crianças para abusar delas como aconteceu com ele naquele concurso de dança ele também falou que acabou sendo contratado por essas empresas para poder emigrar para os Estados Unidos com o objetivo de facilitar o acesso do cantor a ele e aí novamente entraram algumas limitações judiciais a lei da Califórnia diz que num caso de abuso sexual infantil a pessoa só pode processar alguém que não é o autor do crime até o seu aniversário de 26 anos e o Wade já tinha 30 anos quando abriu esse processo mas essa restrição para abrir o processo deixa de valer se for provado que as empresas do Michael Jackson sabiam que um funcionário poderia cometer abuso sexual infantil e deixou isso acontecer permitindo que ele tivesse contato com crianças na sua rotina de trabalho essa norma foi criada para que escolas e igrejas não exponham crianças a uma pessoa com um histórico de abuso sexual então o Wade precisava mostrar duas coisas primeiro que as empresas do Michael Jackson realmente poderiam ser responsabilizadas por fazer um cantor ter acesso a ele segundo que essas empresas sabiam que o Michael Jackson era pedófilo e mesmo assim não fizeram nada para proteger ele mas como o próprio Wade já tinha confirmado num depoimento em 2005 o concurso de dança em que ele conheceu o Michael Jackson não teve nada a ver com as empresas do cantor e foi uma parceria entre a Pepsi a Target e a CBS Records aliás a MJJ Ventures nem mesmo existia nessa época além disso o depoimento da mãe do Wade mostrou que depois desse concurso o relacionamento entre o Michael Jackson e sua família só continuou porque ela ficava entrando em contato com o cantor o tempo inteiro o Michael Jackson e a família do Wade só foram ter contato novamente em 1990 e mais uma vez porque a Joy a mãe do menino procurou o cantor e o Wade realmente foi contratado pelas empresas do Michael Jackson mas segundo o depoimento de sua mãe foi ela quem pediu isso para o cantor porque eles queriam morar nos Estados Unidos e isso obviamente tornaria esse processo muito mais fácil e aquele ponto do Wade de ter sido colocado em risco num ambiente criado pelas próprias empresas o que anularia aquela regra dos 26 anos de idade para abrir o processo não deu em nada o juiz entendeu que foi a sua família quem quis fazer amizade com o cantor porque ele era famoso e não por causa das suas empresas que na verdade eles mal conheciam então nas duas ações do Wade nunca houve um veredito de inocência ou culpado não existiu nenhum julgamento para verificar se o Michael Jackson tinha abusado dele apenas audiências para entender se o caso seria julgado e o juiz definiu que não existia base para isso como o caso do Wade sequer foi julgado muita coisa foi em aberto então existem muitos elementos que entram naquela categoria das coisas que não podemos ter certeza claro existem coisas que nós sabemos ao certo o Wade realmente teve duas crises nervosas e fez terapia com duas pessoas diferentes essa linha do tempo não é contestada por ninguém mas ao mesmo tempo muita gente questiona até onde tudo o que aconteceu com o Wade seria por causa dele ter sido abusado pelo Michael Jackson isso porque outras informações sobre o Wade poderiam mostrar que os problemas pelos quais ele passou especialmente no que diz respeito a trabalho não teriam nada a ver com o cantor quando o Wade era criança o Michael Jackson falou algumas vezes que um dia ele seria um cineasta maior que o Steven Spielberg o Michael Jackson sempre fazia esses elogios meio sem noção para as pessoas mas para o Wade isso foi tipo uma profecia ele realmente achava que isso iria acontecer um dia afinal era o Michael Jackson falando isso para ele não é verdade? por isso abandonar a direção do filme Ela Dança Eu Danço 4 foi devastador para o seu psicológico inclusive em 2017 ele escreveu no seu blog que toda a sua vida tinha caminhado para essa oportunidade do filme e que como ele havia estragado tudo abandonando o projeto a profecia do Michael Jackson não se tornaria mais realidade e sua vida inteira tinha sido em vão isso ele escreveu no blog dele e pouco depois rolou uma história meio confusa sobre o Show One que na época o pessoal do Circo de Solé estava planejando sobre o Michael Jackson em maio de 2011 o Wade mandou um e-mail para os organizadores do Show do Circo de Solé pedindo desculpas por ter abandonado o projeto e implorando para fazer parte do espetáculo dois meses depois disso ele chegou a dar uma entrevista falando que esse era o seu próximo trabalho mas quem acabou dirigindo o espetáculo foi outro coreógrafo chamado Jamie King após falar before he passed se referenciando obviamente a morte de Michael Jackson vemos um micro sorriso no rosto de Wade observe ali o canto dos lábios dele que se elevam em ângulo ascendente um micro sorriso de felicidade o que já é um pouco estranho após essa expressão o Wade começa a hesitar mais em sua verbalização começa a ficar com mais pausas na narrativa a repetir palavras ele não consegue falar de forma direta isso pode indicar para a gente que teve um aumento de ansiedade nesse momento também e provavelmente ele deve estar tomando mais cautela escolhendo bem o que vai falar logo antes de se referir a si próprio como alguém que irá garantir que a homenagem de Michael Jackson seja feita da forma correta essas são as palavras dele Wade Robson exibe novamente a U12B outro micro sorriso de felicidade e ainda aponta com um gesto B2 ilustrador para si para o próprio peito reforçando a ideia de que realmente acredita que ele é alguém digno para ser o protagonista e fazer essa homenagem para Michael Jackson o estilo verbal de Wade se a gente for analisar a mensagem por trás daquilo que ele está dizendo também é bem curioso nesse momento presta atenção ele está explicando sobre um projeto que é uma homenagem para Michael Jackson que em teoria ele apresenta ali como se fosse alguém que ele respeita e gosta muito entretanto Wade passa a maior parte do tempo nesse pouquinho tempo que ele está falando sobre essa peça apenas falando sobre si e não falando sobre Michael Jackson por fim quando Wade diz que irá representar a essência de Michael Jackson vemos em seu rosto um micro sorriso de forma unilateral ou conhecido como sorriso do canto de boca aquele sorrisinho de canto de boca isso é uma micro expressão de desprezo que é caracterizada pela única expressão que se apresenta de forma unilateral conclusão então para este trecho Wade demonstra grande felicidade ao falar da sua suposta participação na peça homenagem do Circo de Soleil e pela sua verbalização sua gesticulação ele realmente acredita ser alguém importantíssimo para que essa peça ocorra e seu comportamento quando fala sobre Michael Jackson de forma positiva é um pouco questionável no tribunal os advogados do Wade alegaram que ele chegou a ser contratado o e-mail que ele mandou realmente dá a entender que em algum momento ele esteve envolvido com isso mas o pessoal que cuida do espólio do cantor diz que o Jamie King pode até ter contratado o Wade mas não na parte de criação ou direção pois isso precisaria da aprovação deles e isso nunca foi aprovado além disso precisamos falar também dos argumentos do Wade de que sua infelicidade no trabalho era uma consequência do seu relacionamento com o Michael Jackson vários posts no blog do Wade mostram que ele estava bem infeliz no trabalho e que o sucesso que ele fazia nunca parecia ser suficiente para ele mesmo então ele não conseguia mais separar música e dança desse sentimento em um dos posts ele escreveu que foi essa pressão que causou suas crises nervosas e esses posts são de 2017 e 2018 ou seja bem depois da época em que ele diz que teria entendido que foi abusado sexualmente a alegação de que a pressão que colocava sobre o seu trabalho seria culpa do Michael Jackson contraria sua própria mãe ela contou numa entrevista que o cantor sempre falava que o Wade não devia trabalhar tanto para aproveitar a sua infância além disso ela disse que o Wade estava passando por problemas financeiros e não sabia como ia conseguir sustentar a sua família durante essa crise profissional e de fato ele mesmo disse no seu depoimento que sua esposa ameaçou se separar caso ele não resolvesse suas crises nervosas e voltasse a trabalhar esse depoimento de sua mãe é suportado pelo fato dele ter leiloado objetos que ganhou do Michael Jackson em 2011 mais precisamente uma luva usada no clipe Bad e um chapéu do vídeo Smooth Criminal a casa de leilões afirmou que o Wade pediu para que as pessoas não soubessem que os objetos eram dele mas essa condição não foi aceita esses são os argumentos daqueles que defendem o Michael Jackson eles usam esse argumento para tentar mostrar que a história do Wade surgiu para ele ganhar dinheiro e poder começar a explorar uma imagem de vídeo mas não podemos deixar de falar que a história do Wade tinha o apoio de três testemunhas que ao longo dos anos declararam ter visto o cantor abusar dele a primeira testemunha era quem? Blanca Francia a mãe do Jason Francia que deu aquele depoimento sobre ter visto o Michael Jackson com o Wade no chuveiro e que como eu falei aqui mudou sua história várias vezes inclusive depois alegou ter recebido dinheiro para contar essa história a outra foi uma ex-segurança de Neverland chamada Charlie Michels que também vendeu histórias sobre o Michael Jackson para o Hard Copy aquele programa lá sensacionalista em seu depoimento ela disse que no dia das mães de 1990 encontrou Joy a mãe do Wade chorando porque tinha sido proibida de ver o filho pois ele estava ensaiando um número de dança com o Michael Jackson segundo a segurança Joy também teria dito que estava proibida de dormir na mansão principal enquanto o filho dormiria no quarto do cantor o problema é que essa história foi desmentida pela própria Joy em 2005 ela confirmou que estava chorando nesse dia mas porque o Wade tinha passado o dia inteiro com o cantor sem dar atenção para ela rolou meio que uns ciúmes ela também disse que normalmente se hospedava na mansão principal e tinha livre acesso ao quarto do Michael Jackson em todos os momentos sem restrição alguma as outras testemunhas eram o Mark Kindoy e a sua esposa que trabalharam para o cantor entre 1989 e 1990 durante o caso Jordan Chandler lá o primeiro eles contaram várias histórias para a imprensa em uma delas o Mark levou o Michael Jackson e o Wade para fazer compras e viu o cantor no banco de trás do carro beijando e acariciando o menino o casal também alegou que tinha se demitido por terem ficado horrorizados com a forma que o cantor se comportava com as crianças mas antes disso em 1992 eles deram uma entrevista já como ex-funcionários contando histórias divertidas sobre a rotina do cantor sem mencionar absolutamente nada de abuso e eles tinham aberto um processo trabalhista contra o Michael Jackson e a ação mostrou que na verdade eles pediram demissão por discussões salariais e conflitos com outros empregados quando o caso Jordan Chandler começou a bombar a imprensa o casal tentou vender suas histórias para os tabloides aquela jornalista do hardcop Diane Diamond declarou num documentário que eles queriam inicialmente 900 mil dólares para contar a sua história mas baixaram o preço para 500 mil ah eles também tentaram negociar a publicação de um livro mas não conseguiram como muitos de vocês sabem a história do Wade não acabou no julgamento ou melhor na ausência de um julgamento isso porque ela virou um dos elementos principais no documentário Living Neverland que estreou em 2019 Em suas quatro horas de duração o Living Neverland traz o depoimento de duas pessoas que alegam ter sido vítimas de abuso do Michael Jackson e uma delas é o Wade mas Living Neverland não é um documentário investigativo então sua narrativa não contempla nada que possa contrariar as alegações dessas pessoas ou a linha do tempo que elas apresentam ele foi exibido pela primeira vez no festival de Sundance e chocou muita gente por causa das declarações das relações sexuais entre o cantor e as vítimas mas também devido a sua narrativa que mostra que as crianças seriam apaixonadas pelo Michael Jackson interpretando aquelas experiências como uma história de amor mas o documentário também gerou uma série de polêmicas por algumas informações que foram contestadas ou até mesmo confrontadas na internet e pela mídia outra polêmica foi o que Brett Barnes um dos meninos que frequentava Narverland e até hoje diz que não foi abusado pelo Michael Jackson pediu por meio dos seus advogados para que seu nome não fosse citado no filme mas esse pedido não foi atendido na verdade o Wade alega que foi abusado centenas de vezes mas os depoimentos dele e de sua mãe mostram que entre 1991 e 2005 eles estiveram em Neverland ao mesmo tempo que o Michael Jackson em apenas quatro vezes eles dormiram algumas vezes no apartamento do cantor mas em diversas vezes tinham outras pessoas com eles além disso o próprio ponto de partida da história do Wade foi colocado em xeque como vocês viram ele alega ter sido abusado pela primeira vez quando ficou sozinho em Neverland enquanto sua família viajava para conhecer o Grand Canyon mas em 2016 a mãe do Wade deu um depoimento que deixa a entender que o menino não teria ficado sozinho em Neverland nessa ocasião porque a família inteira teria viajado para conhecer o Grand Canyon mas a grande lacuna da história diz respeito a sobrinha do Michael Jackson Brandy depois do lançamento do documentário ela falou nas redes sociais em diversas entrevistas que namorou o Wade por sete anos e que quem deu um empurrãozinho para os dois começarem a namorar foi o Michael Jackson a pedido do Wade e ela sequer é mencionada no documentário ou nos depoimentos do Wade não estamos falando de um casinho e sim de um namoro de sete anos ela também diz que o Wade atraiu várias vezes com outras mulheres e como isso aqui não é um programa de fofoca eu não vou dizer que uma dessas traições teria sido com a Britney Spears e nem que isso acabou com o namoro da Britney com o Justin Timberlake muito menos que foi essa traição que teria feito o Justin escrever a música Cry Me A River não fui eu que falei isso é impossível pensar em Wade Robertson e não pensar em James Safechuck e vice-versa e não só porque o James é a outra pessoa que narra os casos de abuso que teria sofrido do Michael Jackson no documentário Live in Neverland mas porque suas histórias são muito parecidas assim como o Wade o James Safechuck defendeu o Michael Jackson no caso do Jordan Chandler afirmando que nunca havia sido abusado pelo cantor porém no caso do Gavin Arviso o James não se pronunciou mesmo com seu nome aparecendo em uma lista de possíveis vítimas do cantor já em 2014 tudo mudou o James abriu um processo alegando que teria sido abusado sexualmente pelo Michael Jackson dos 10 anos de idade até ele ter 14 anos então como fizemos com os outros casos vamos conhecer primeiro a história de James no começo de 1987 foi ao ar um comercial da Pepsi Cola que ficou muito famoso no mundo inteiro eu tenho certeza que esse menino que contracena com o Michael Jackson que você está vendo aí no vídeo ele não fazia ideia que ao ser contratado para o comercial se tornaria amigo do cantor certo? mas foi justamente na gravação desse comercial que o James Safechuck com apenas 9 anos de idade se tornou amigo do Michael Jackson na verdade ele ficou não só amigo do James como também da sua família mantendo contato direto com eles as vezes eles iam para a casa do cantor as vezes era o Michael que ia para a casa deles em 1988 eles viajaram junto com o Michael Jackson para o Havaí e passaram a acompanhar o cantor na turnê do disco Bad que na época estava lotando estádios pela Europa a amizade entre os dois continuou firme até o final de 1991 quando o Michael Jackson fez a amizade com outro menino chamado Brett Barnes o James o James se sentiu deixado de lado e teria ficado arrasado com isso mas eles continuaram mantendo contato por alguns anos ele foi um homem que entrou e me transformou e assim eu vi-o crescer mais perto e mais perto com esse homem A mesma pergunta que as pessoas fizeram quando o Wade processou o Michael Jackson foi feita quando o James Safe Chucky seguiu o mesmo caminho. O que será que fez ele mudar de ideia? Bem, o que a gente entende é que o James sentiu as consequências do seu relacionamento com o cantor antes do Wade, e isso explicaria sua ausência dos tribunais em 2005 para defender o Michael Jackson. Nessa época, ele teve uma conversa com sua mãe, sugerindo a ela que o cantor não era uma boa pessoa e que algo ruim tinha acontecido entre eles. Mas assim como rolou com o Wade, o processo para o James reconhecer que foi abusado sexualmente foi bastante lento, e começou depois que ele se tornou pai em 2010. Isso teria feito ele perceber o quanto crianças são inocentes e como ele mesmo alegou em um depoimento a ficar com medo de sentir impulsos pedófilos. Mas quando ele entendeu de verdade que o que aconteceu entre ele e o Michael Jackson foi um abuso sexual? Bem, depois da estreia de Live in Neverland, a Oprah Winfrey fez um programa especial sobre o documentário e nessa ocasião o James afirmou que só compreendeu que foi abusado pelo Michael quando conheceu a história do Wade em 2013. Ele disse que nessa época, mal conseguia dormir e passava o dia inteiro sentindo ódio de si mesmo, sem entender o motivo. Aí ele disse que quando conheceu a história do Wade, pensou que talvez tudo o que ele passou com o Michael Jackson fosse o motivo dele estar assim. Em um dos seus depoimentos para a justiça, o James disse que também precisou da ajuda de um terapeuta para entender que realmente tinha sido abusado sexualmente e que sofria de depressão, síndrome do pânico e estresse pós-traumático. Ainda me sinto mal, eu ainda tenho sentimentos de que eu estava... como a minha culpa. O James alega que os abusos começaram em 1988, quando ele e sua mãe estavam acompanhando o cantor na turnê do Bad. Em Paris, o Michael Jackson teria ensinado ele a se masturbar dizendo que é algo que todo mundo fazia e que o menino iria adorar. De acordo com ele, a partir daí, o contato sexual foi crescendo em quantidade e intensidade. Ele teria sido abusado centenas de vezes com o Michael Jackson tocando o corpo do James e fazendo o menino se exibir e tocar no próprio corpo de forma cada vez mais ousada e que algumas vezes o cantor o recompensava por isso com um presente, normalmente uma joia. Ele diria que eu precisava lhe vender algo para que eu pudesse ganhar o dono. Aliás, uma parte dos relatos do James envolve justamente uma joia. Ele alega que ficou tão próximo do Michael Jackson que eles até mesmo se casaram. Claro que a cerimônia não teve validade nenhuma porque aconteceu de forma secreta e só os dois sabiam, mas o menino foi até mesmo presenteado com um anel de noivado. Com tudo isso, James começou a se questionar se ele não seria gay, mas de repente se apaixonou por uma cantora que participava da turnê Bad, a Shirley Crow, que depois faria muito sucesso nos anos 90. Ele diz que o Michael Jackson não ficou nada feliz com isso e mostrou para o menino fotos da Shirley Crow sem maquiagem, falando para ele ver o quanto ela era feia. Além disso, o James também falou sobre o quarto do Michael Jackson de uma forma semelhante ao que havia sido comentado no caso Jordan Chandler. Segundo ele, o quarto do cantor era completamente protegido, com um sistema para fazer barulho se alguém se aproximasse e que lá dentro existia um closet que você só entrava com um código secreto. Outra coisa que ele aponta é que o Michael Jackson fazia uma espécie de treino para o menino aprender a colocar a roupa rapidamente e correr sem fazer barulho e que às vezes o cantor bagunçava outro quarto para que os empregados achassem que o menino tinha dormido ali e não com ele. tudo, é claro, para ninguém desconfiar de nada. E da mesma forma que rolou com o Wade, o James diz que o Michael Jackson repetia sempre que era para ele e nunca falar para ninguém sobre o que acontecia entre eles. Aliás, no seu depoimento, o James diz que isso muitas vezes soava como uma ameaça, com o cantor repetindo que a vida do menino acabaria se alguém descobrisse sobre os abusos. Assim como aconteceu com o Wade, o Michael Jackson teria começado a perder interesse no James conforme ele cresceu. E segundo ele mesmo alega, os abusos pararam quando ele tinha 14 anos. As semelhanças entre os casos do James e do Wade continuaram também com as alegações da defesa, que usou um discurso parecido com o do caso anterior, falando que essas alegações não tinham motivo para serem aceitas pela justiça. Segundo o advogado do cantor, o James estava abrindo queixas 5 anos depois da morte do Astro, mais de 20 anos depois que os abusos teriam acontecido e após ter declarado que o Michael Jackson nunca tinha feito nada inapropriado com ele. Olha, como a gente já teve que ver um monte de regras jurídicas no caso do Wade Robertson, a parte dos processos do James vão ser mais fáceis de serem entendidas porque as ações legais dos dois seguiram basicamente o mesmo caminho. E isso inclui o advogado, que era o mesmo que representou o Wade. Na verdade, o primeiro passo do James Safechuck em 2014 não foi abrir um processo contra o espólio do Michael Jackson, mas sim adicionar seu nome e suas alegações ao processo do Wade. Mas ele também precisou mostrar um motivo para demorar tanto para prestar sua queixa contra o abuso. E lembra que eu disse que as limitações de prazo estabelecidas pela lei perdem a validade se o suposto autor do crime impediu a vítima de abrir o processo de alguma forma? O James alegou que Michael Jackson ligava para sua casa uma ou duas vezes por ano, reforçando para ele nunca falar para ninguém sobre o que eles tinham vivido. Caso contrário, sua vida acabaria. Para o James isso acontecia sempre de uma forma um pouco ameaçadora, então este teria sido um dos motivos para ele demorar anos até abrir o processo. James Safechuck também processou a MJJ Productions e a MJJ Ventures. E aqui ele também seguiu um caminho parecido com o do Wade, alegando que as empresas foram criadas com o objetivo de facilitar o acesso do Michael Jackson às crianças para cometer abusos sexuais. Esse processo dele não avançou tanto quanto o do Wade, porque o James Safechuck nunca chegou a ser contratado pelas empresas do Michael Jackson. Ele alegou que chegou a dançar com o cantor e outras crianças nos palcos da turnê de Bad, mas a corte definiu que isso não significava que ele era um funcionário da empresa. E por fim, o caso dele foi dispensado por motivos parecidos com o caso do Wade. Além disso, o juiz entendeu que como o Michael Jackson controlava as empresas e seus funcionários, e não o contrário, elas não poderiam ser responsabilizadas pelo comportamento do cantor. Então assim como aconteceu com o caso do Wade, a ação do James Safechuck não resultou num veredito de inocência ocupado. O que aconteceu é que o juiz decidiu arquivar o processo. Tanto no caso do James como no caso do Wade, o advogado recorreu para o caso voltar ao tribunal, mas a decisão continuou a mesma e os casos foram indeferidos. Mesmo com o depoimento do James e todo o relato que ele dá no documentário Livro Neverland, muita gente apontou algumas coisas que ficaram em aberto e outras que parecem se contradizer. As primeiras envolvem até mesmo o começo do relacionamento do James e sua família com o Michael Jackson. No documentário, o James e sua mãe contam que depois da gravação do comercial da Pepsi, o Michael Jackson ligou um dia para eles na Austrália e bateu um papo com um garoto. Aí ele teria mandado uma equipe filmar o menino, algo que hoje o James enxerga como uma espécie de audição para o abuso sexual. e depois todos foram convidados para jantar com o cantor. Eu senti na cama e coloquei todas as memorabilidades lá, e eles me entrevistaram. E depois eu fiz uma pequena performance de dança e eles filmaram isso. Essa narrativa indica que foi o Michael Jackson quem começou a ter contato com a família. Só que o depoimento do James conta uma história diferente. A história que ele contou para a justiça é que em 10 de março de 1987 recebeu uma carta do cantor. E nessa carta, o Michael Jackson diz que achou divertido gravar o comercial com o James e que adoraria encontrá-lo de novo. O que indica que essa foi a primeira vez que o cantor falou com o garoto depois da gravação da propaganda da Pepsi. Mas a coisa não foi bem assim. A carta do Michael Jackson começa com a frase Oi Jimmy, obrigado pela sua carta. Achei legal ter notícias suas. Ou seja, na verdade o Michael Jackson estava respondendo a uma carta que o James enviou para ele. Isso indica que o contato teria partido do James e não do cantor, como foi declarado. Obviamente, nada disso é falado no documentário. Da mesma forma, aquela filmagem do James que teria sido feita pela equipe do cantor nunca foi mencionada em nenhum depoimento do caso. Outro ponto é que no documentário James diz que teria sido pressionado pelo Michael Jackson a testemunhar no caso de 2005. Só que, na verdade, o James foi removido da lista de testemunhas muito antes do julgamento começar. No documentário, o James Safechuck diz que o cantor abusava dele em todos os lugares do rancho, incluindo piscinas e áreas temáticas externas. E praticamente todos os dias. O que aconteceu todos os dias? Isso parece triste, mas é meio que quando você está em primeiro lugar com alguém. Você faz muito. Então foi muito assim. Só que algumas pessoas alegaram que isso contraria o que o próprio James falou sobre aquele suposto esquema de segurança e privacidade do quarto do cantor. Isso parece indicar que o Michael Jackson morria de medo de alguém pegar os dois no quarto, mas abusava do menino nos outros lugares, muitos deles abertos sem preocupação nenhuma. Eles listam a área legal como uma das áreas onde havia um monte de abuso que tinha acontecido. Um monte de abuso sexual. E está completamente envolvido por câmeras. O todo rancho tem câmeras escutadas nos árvores. Há câmeras em todo lugar. Há oficiales de Santa Bárbara que tinham que trabalhar nesta propriedade porque era tão grande. Então, eles não estão dizendo que o staff regular estava cobrindo isso. Você está dizendo que... Eles estão implementando todo mundo. Direção de Direção e Departamento de Direção. Inclusive, essa questão dos lugares do rancho ganhou destaque mesmo quando o James diz que os dois fizeram sexo em um quarto em cima da estação de trem do rancho Neverland. Na estação de trem, há um quarto lá. E nós teríamos sexo lá também. O James Safechuck alega ter sido abusado entre 1988 e 1992. Só que a estação de trem começou a ser construída só no final de 1993. E ficou pronta só em 1994. Ou seja, ela não existia naquela época. A estação de trem foi construída quando o James tinha 16 anos. Se o James foi abusado com essa idade, como o diretor disse em suas declarações, isso mudaria um dos pontos principais do filme. Que é estabelecer que o Michael Jackson perdeu o interesse no James e no Wade conforme eles foram entrando na adolescência. O próprio James deixa claro nos seus depoimentos que os abusos acabaram em 1992. Sim, ele continuou tendo contato com o Michael Jackson depois disso e existem fotos mostrando isso. Mas ele sempre alegou que os abusos sexuais aconteceram até ele ter 14 anos. Agora um negócio que sempre deu o que falar foram os depoimentos da Latoya, a irmã do Michael Jackson. Em 1993, no meio do caso Jordan Chandler, ela começou a dar um monte de entrevista dizendo que, apesar de amar o seu irmão, ela não iria colaborar com os seus crimes porque queria ver essas crianças em segurança. E esses crianças serão escravados pelo resto da sua vida. Mas eu não posso e não ser um colaborador de seus crimes. A história ficou ainda mais dramática quando o marido da Latoya, um cara chamado Jack Gordon, que também era o empresário dela, falou que o cantor havia ameaçado matar a Latoya e até mesmo tentado sequestrar ela duas vezes para manter a irmã em silêncio. Meu Deus, Michael Jackson só podia ser um maluco. Em algumas entrevistas, ela disse que nunca tinha visto seu irmão se comportar de forma inapropriada com crianças, mas que tinha observado um cheque no valor de 1 milhão de dólares destinado ao pai de um desses meninos que trabalhava como coletor de lixo. E a imprensa, incluindo aquela jornalista Diana Diamond, concluiu que esse cheque era para silenciar o pai do Jamie Safechuck, que possuía uma empresa de coleta de lixo. Só que essa história não bate por alguns motivos. Primeiro que a família do Safechuck até hoje nega ter recebido dinheiro para ficar quieta. Pelo contrário, eles assumiram que o cantor emprestou 305 mil dólares para eles comprarem uma casa nova. E depois que a documentação foi feita, Michael Jackson perdeu a dívida e fica com a casa aí. Mas tem outro motivo ainda mais importante. A Latoya disse também que viu esses cheques em 1984. Como o Michael Jackson e o Jamie só se conheceram nas gravações do comercial da Pepsi em 1987, é impossível que o cheque fosse para a família do menino. Todo esse rolo da louca da Latoya só foi esclarecido anos mais tarde, depois que a própria Latoya se separou do marido e lançou a sua biografia. Lá ela conta que em 1988 se afastou da família para se casar com o Jack Gordon e logo descobriu que ele era extremamente violento. Quando eu saquei à casa, eu estava inocente, eu estava naívida. Foi tão fácil para eu me levar a vantagem. Eu me lembro de ele. Jack obrigava a Latoya a fazer coisas que ela não queria, como foi o caso do seu ensaio para Playboy. O Gordon odiava o Michael Jackson e quando o caso do Jordan Chandler explodiu na mídia, obrigou a esposa a dar essas declarações dizendo que se ela não fizesse isso, seus amigos mafiosos iriam matar o Michael Jackson. Ela escreveu isso na biografia dela. Assim, ele fez ela aparecer em vários programas falando mal do irmão. Em um deles, ela até mesmo usou um fone de ouvido porque o marido estava nos bastidores dizendo tudo o que ela devia responder para o entrevistador. Mas voltando ao Jamie Safechuck. A vida dele não mudou muito depois das alegações. Ele continua trabalhando como programador. Mas aqui vale a pena a gente falar um pouco de tudo o que aconteceu com o documentário Living Neverland, que foi produzido pela HBO e a emissora britânica Channel 4. O documentário foi exibido pela primeira vez em janeiro de 2019 no festival de Sundance. E antes mesmo disso acontecer, os administradores do espólio do Michael Jackson emitiram um comunicado dizendo que a produção era uma tentativa ultrajante de lucrar em cima do cantor. E depois dessa exibição, eles classificaram o filme como um lixamento público. O diretor do documentário, Dan Reed, rebateu apontando que as pessoas por trás da herança do Michael Jackson não fizeram nenhuma crítica substancial ao filme, ou seja, não contestaram nada. Ele também reclamou que estava recebendo mensagens agressivas dos fãs do cantor. Os administradores do legado do cantor abriram um processo contra a HBO, alegando que Wade e James já tinham declarado que nunca sofreram abuso do Michael Jackson, mas teriam mudado suas histórias por dinheiro. Eles também apontaram que nunca foram procurados pelo diretor, então não tiveram a chance de responder as acusações do filme. Nós conhecemos nosso irmão. Michael não fazia nada assim. E então ele espera até o passeio de Michael, 10 anos depois, para sair e declarar isso. E eles ainda estão em juízo com a sua casa, eles estão suando ele por centenas de milhões de dólares. Isso é o que está colocando na sua cabeça. E aí você tem a mídia, que está mantendo tudo bem uma-segada e não dando luz para o outro lado. Eles não estão olhando para isso como uma foto, eles estão olhando para isso como um documentário de fato. Isso é um filme de uma-segada. A HBO exibiu Living Neverland em março de 2019, e a repercussão foi gigantesca. Por conta disso, os produtores dos Simpsons tiraram do ar um episódio que contava com a participação do cantor e algumas rádios deixaram de tocar as suas músicas, enquanto que ao mesmo tempo elas começaram a ser mais buscadas nos serviços de streaming, como o Spotify e o YouTube. Agora, no meio de toda essa confusão, uma notícia importante que acabou passando batida por muita gente foi que um portal britânico conseguiu um vídeo inédito do cantor respondendo diretamente aos advogados sobre as acusações de abuso sexual durante os anos 90. Antes de mostrar aqui para vocês, deixa eu dar um pouco de contexto. Esse vídeo foi feito em um hotel em 1996, quando cinco ex-funcionários do cantor moveram um processo contra ele, alegando que haviam sido demitidos injustamente, e que o cantor ameaçava os funcionários que tinham visto ele agir de forma inapropriada com crianças. Quem aparece no vídeo é só o Michael Jackson, mas o portal divulgou que os advogados do cantor e dos funcionários que processavam ele também estavam na sala. Mas o que chama mesmo a atenção é o comportamento do Michael Jackson. Michael Jackson sorri em boa parte do tempo, durante praticamente o vídeo todo, dá para entender que ele estava sim sentindo felicidade naquele momento, o que é no mínimo curioso. Porém, durante boa parte do vídeo também, o seu sorriso não apresenta grandes oscilações de intensidade muscular, ou seja, ele fica com o sorrisão aberto o tempo todo na face em vários momentos do vídeo. Poderia também nos mostrar que ele estava também realizando sorrisos de cortesia, ou o sorriso social, que a gente já comentou que faz parte da linha de base dele. Poderíamos então supor que aquele fosse um comportamento de dupe in the light, ele estaria, por exemplo, satisfeito ou tranquilo, que não seria penalizado juridicamente, mas, de novo, a gente cai naquele mesmo critério diante da linguagem corporal. A gente lida as análises com combinações de sinais. Eu não pego um único sinal e tiro uma conclusão. Nesse caso, pegar apenas o sorriso dele, os vários sorrisos, mesmo de felicidade genuína, para dizer que aquilo é um comportamento incongruente, seria pouquíssima informação. Porém, nesse caso, nós temos mais um critério que ocorre ali que pode ser visto aqui de forma crítica. Michael Jackson faz citações da Bíblia. Muitas pessoas julgaram ele na época dizendo que ele estaria se comparando a Jesus. Ele mesmo disse que não tem nada a ver isso, disse que na época que ele não estava se comparando, mas que ele mirava na figura de Jesus. Porém, fazer citações bíblicas pode estar associado à manutenção da aparência. As pessoas que estão tentando enganar, elas podem tentar emular uma imagem para que você veja ela com bons olhos e acabe acreditando no que ela está falando sem questionar. Outro fato curioso é que em vários momentos ele tenta esconder o rosto ali para não mostrar a risada. Isso poderia mostrar para a gente um conhecimento, uma sensação consciente de que ele estava sim exibindo um comportamento no mínimo reprovável, um comportamento de risada. E a dissimulação, a enganação, está associada à manipulação de informações. Tentar esconder uma informação visual, uma risada, pode ser visto como um comportamento omissivo. Por fim, conclusão final desse vídeo específico, Michael Jackson pode sim estar demonstrando um comportamento questionável e possivelmente incongruente, mas que por si só não pode ser muito aprofundado. O correto seria mostrar essa mesma gravação para o próprio Michael Jackson para tentar entender o que ele estava rindo, o que era, qual a motivação de felicidade, para daí sim, dependendo da resposta que ele desse, ver se ele estava mentindo, se ele estava falando a verdade. Eu quero sete o recorde direto, que as pessoas aqui lêem long enough, que as pessoas acreditam, que as pessoas acreditam, que as pessoas acreditam em mim. Eu sou um americano negro e estou orgulhoso de isso, e estou honrado de isso. O rumo de pele de pele, que é um rumo de pele de pele, que é um rumo de pele de pele, que é um rumo de pele de pele. Eles sempre disseram que eu queria um filho branco para me tocar como criança, que era um rumo de pele. Um rumo de inauguração, dizendo que eu não queria fazer a inauguração do Presidente Clinton. Eu não sou gay. Até onde se sabe, essa é a única gravação que existe do Michael Jackson, sendo perguntado diretamente sobre as acusações de abuso sexual e pedofilia. Outro ponto importante que muitos jornais não divulgaram é que o FBI também investigou o Michael Jackson. Aliás, existe uma história de que o FBI teria provas de que o cantor teria feito acordos com os pais de mais de 20 meninos que ele teria abusado para comprar o silêncio deles. Essa história surgiu num tabloide inglês em 2013, uma reportagem cheia de contradições e trechos vagos. E vários jornais reproduziram isso sem checar as informações, né? Para variar. E qual a verdade? A verdade é que o FBI realmente participou das investigações dos casos Jordan Chandler e Gavin Arviso. E uma parte do dossiê que eles montaram sobre o Michael Jackson já foi liberado para o público. A gente deu uma olhada nesses documentos. São centenas de páginas que mostram que o pessoal do FBI, mesmo trabalhando junto com investigadores de várias outras agências, nunca encontraram uma única evidência de que o cantor fosse culpado das alegações de abuso. De qualquer forma, é importante que vocês entendam que todas essas histórias ainda parecem longe de acabar, especialmente por dois motivos. O primeiro é que uma razão dos processos de Wade e do James terem sido arquivados é que, como eu disse, uma vítima de abuso sexual infantil tinha até o seu 26º aniversário para fazer uma queixa. Mas a lei da Califórnia foi alterada, estendendo esse prazo até a pessoa fazer 40 anos. Então, os processos foram reabertos em 2020. Alguns meses depois, a ação do James foi dispensada e agora, em 2021, um juiz encerrou o caso do Wade, alegando falta de provas e declarando que esta é a decisão final do tribunal. Mesmo assim, o advogado que representa os dois afirmou que não vai desistir do caso. E segundo porque o diretor de Leave in Neverland disse que já está trabalhando em uma continuação que mostrará as consequências do seu filme, inclusive nos aspectos jurídicos. Ele disse que dessa vez já convidou o advogado das empresas do Michael Jackson para aparecer na produção dando depoimentos, pois quer mostrar vários pontos de vista. Como eu disse no começo, esse vídeo não foi feito para convencer ninguém de que o Michael Jackson é inocente ou culpado, mas sim para mostrar no detalhe o que aconteceu em cada caso, comparando as versões e os fatos mais relevantes de cada lado dessas histórias. E depois de fazer tudo isso, eu acho que fica claro que o grande problema é que existem poucas provas físicas de todos esses casos. Então, cada uma das investigações se baseou principalmente em depoimentos. E como vocês viram, esses depoimentos às vezes parecem se contradizer. E essa é uma questão delicada, porque o depoimento de uma vítima tem sim que ser levado em consideração, pelo menos até que se prove o contrário. E se você que está me assistindo estiver passando por uma situação de abuso ou conhece alguém que esteja sofrendo isso, denuncie ligando gratuitamente para o número 100. Eu também vou deixar aqui na descrição outras formas de você fazer a sua denúncia. Então, a minha opinião é que é muito difícil saber, com certeza, se ele era 100% inocente ou culpado de todos. Ou mesmo se ele era culpado de apenas alguns dos casos, mas inocente em outros. O que ficou claro para mim é que essa história poderia ter terminado bem diferente caso a mídia não tivesse agido de forma totalmente irresponsável desde o início do processo. E o grande problema é que a opinião pública não separa especulação de fato, não se engane. Todo esse show midiático tinha como objetivo gerar audiência e não esclarecer ou ajudar as possíveis vítimas. Todos os envolvidos nessa história foram prejudicados, independente de quem está falando a verdade. E caso Michael Jackson seja de fato inocente, vale lembrar de uma frase que aparece no final do documentário Square One que defende Michael Jackson das acusações. Se Michael tivesse pago os 20 milhões de dólares exigidos por Evan Chandler em agosto, ao invés de janeiro do ano seguinte, ele poderia ter passado os próximos 10 anos como o artista mais famoso do planeta. E não como o molestador de crianças mais famoso do mundo. Espero que vocês tenham gostado, deu um trabalho enorme reunir todo esse material. Então, por favor, deixe o seu gostei aqui em sinal de amor pelo nosso trabalho. E se inscreva clicando também aqui embaixo para não perder nenhum lançamento aqui do canal. Obrigado a todos os membros Super Saiyajin 3 que apoiam o nosso trabalho. Você pode virar membro também clicando no link que está aqui na descrição para assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ou até mesmo ter o seu nome aqui nos créditos finais, tá? Clica no link para virar membro. Um agradecimento especial aqui para o Vitor Santos do Metaforando que contribuiu de uma maneira muito especial e importante para esse vídeo. Quero agradecer também o Castanhari pelo convite. Foi uma honra estar aqui, meu parceiro. E lembrando que se você que está vendo esse vídeo quiser aprender linguagem corporal e entender mais sobre isso, me segue lá no Metaforando. Beleza? Valeu! Vou deixar o canal dele aqui na descrição para vocês conhecerem, tá bom? E ele inclusive fez um vídeo especial sobre o Michael e já está lá no canal dele. Eu vou deixar o link também aqui na descrição para vocês irem correndo lá assistir. Assista o nosso Nostalgia do Michael Jackson clicando aqui do lado, ou do Fred Merck, ou qualquer outro vídeo que você queira. Vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Um beijo. Tchau!